Meu nome é Crazy1007, e eu tenho o sonho de me tornar o rei dos piratas. E é por esse motivo que a primeira coisa que eu tenho que fazer é virar um pirata. E agora que eu me tornei um pirata, eu também ganhei alguns itens. Fora que eu sou da raça de Skypiea, galera. Caraca, olha a minha asinha de anjinho. O bom é que a raça Skypiea vai me dar velocidade e logo logo eu vou aprender a voar, então vai ser bem útil. Mas aqui na minha mão eu tenho diversos itens. Tipo esse meu chapérezinho de pirata que é bem bonito. Mas o mais importante é esse livrinho que eu tenho aqui na minha mão. E que é o livro onde eu posso estar escolhendo minha profissão. Tipo atirador ou médico, cirurgião ou construtor, navegador ou cozinheiro, arqueólogo e espadachim. E todas essas profissões são bem importantes e úteis, cada um pra tal coisa, né? Mas assim, galera, a profissão que eu vou estar escolhendo aqui de início vai ser a profissão de cozinheiro. E vocês devem estar se perguntando o porquê eu escolhi cozinheiro. E eu vou estar mostrando pra vocês agora o porquê. Porque vindo aqui eu consigo estar pegando a minha profissão e com a profissão de cozinheiro eu consigo fazer uma comida, é claro. Só que não é uma comida normal, é uma comida especial. Até porque, galera, toda comida que eu faço ela me dá alguns efeitos. Tipo essa daqui me deu força 5, salto turbinado, resistência e respiração aquática da minha raça, da minha raça, galera. Tô falando pra vocês que a minha raça é bem útil. Mas olha aqui, ó. Só por esse fato eu já tô muito mais rápido. E agora eu consigo estar começando a nossa jornada. Pra começar a nossa jornada eu tenho alguns desafios pra tá fazendo no vídeo de hoje. E o primeiro desafio que eu quero tá concluindo é chegar no nível 10. Até porque eu tô no nível 0. E eu quero tá chegando no nível 10, galera, porque bem ali na minha frente tem literalmente uma base da marinha, galera. Eu quero tá invadindo essa base da marinha. Fora que ali também tem uma casa bem intrigante, galera. Eu quero tá vendo o que que tem nessa casa aqui. Porque talvez eu consiga... Ah, sério que eu caí aqui? Mas beleza, galera. Aqui nessa casa eu posso tá encontrando alguma coisa bem útil. E o ruim é que a minha comida já acabou, mas eu já fiz aqui outra sopa. Mas vamos ver... Ah, aqui é a casa do Reining, galera. Que da hora, mano. Aqui é a casa do Reining. Onde ele me ensina os haki, só que eu não tenho um chapéu de palha ainda. Então quer dizer que eu ainda não consigo ter um haki. Bom, vou aproveitar e vou ver o andar de cima, né? Porque vai saber o Reining tem algum item que pode me ajudar. Tipo, beli, comida... Room? O que que é room? Cara, eu não sei o que que é room, não. Vamos tomar. Nossa, rapaziada. Room é cachaça, mano. Galera, eu não vou tomar cachaça não, tá? Deus não gosta. Então vou até jogar fora aqui essas cachaças aqui. Meu Deus do céu. Eu vou pegar esse saco de bônus, que pode ser uma coisa boa, né, galera? Vamos pegar isso aqui e vamos deixar as cachaças pro lado de fora. E esse saco aqui me deu dinheiro. Pô, beleza, galera. Falando nisso, eu nem vi qual família eu sou, né? Ó, tá mostrando que eu sou da Raiz Skypie. Aqui é onde eu ganho velocidade e vida e perco força. E a minha família é a família Neptune. Ah, galera, agora eu entendi o porquê eu tenho respiração aquática. Se eu não me engano, a família Neptune é a família real dos Tritão. Cara, mas eu sou Skypie com a família Tritão, né? Eu devo ser algum místico aí. Não é místico, é... Cara, eu esqueci como se fala. Mestiço, lembrei. Eu devo ser algum mestiço, galera. Como eu pude esquecer disso? Tá, mas vamos voltar aqui ao nosso desafio, galera, que é farmar, tá? Uh, eu tenho uma skill aqui. Eu já nem sabia que eu tinha uma skill liberada. Ih, beleza. Eu vou comer aqui a minha sopinha. E eu quero estar vendo essa minha skill aqui de espada, galera. Essa minha skill, eu acho que ela faz um corte. Usa skill. Ó, cortei aqui o porcão, mano. Coitado do porcão. Mas beleza, galera. Pra eu começar farmando, eu acho que eu vou tentar derrotar alguns marinheiros aqui. Porque o ruim que se eu bater no marinheiro é que vem um monte pra cima de mim, galera. E isso não é nada legal. Olha isso, tá vindo até um caçador de recompensa pra cima de mim, cara. Nossa, se eu conseguir derrotar esse caçador de recompensa, galera, eu sou... Eu vou falar que eu sou muito zica, mano. É sério, eu vou falar que eu sou muito zica. Por isso que eu já vou até estar tentando aqui fazer o combo do Homem-Aranha nele. Pra ele aprender que aqui não tá de brincadeira não, rapaz. Você pode ser aprendiz de zoro, você pode ser aprendiz do que você quiser. Mas eu, mano, eu sou o Pirata-Aranha, maluco. Ó, toma, tá? Já logo defendi pra ele deixar de ser bobo. Beleza, vamos derrotar ele aqui, que ele já tá ficando com a vida vermelha. Caraca, meu dedo já cansou. Perfeito, consegui derrotar ele. E ganhei em Beliz, galera. Agora minha cabeça vale 2 mil Beliz. E isso não é nada bom. Principalmente quando a noite cai. Por esse motivo... Vou estar vindo aqui na casa do Rayleigh, né? Porque ele é meu parceiro, ele é meu aliado. E eu vou dormir aqui na cama dele. Sai fora daí, mano. Sai, 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 sai. Eu não sou nada afogado, né? Eu invado a casa dele, tiro ele da própria cama e tô dormindo. Mas vamos relevar. Opa, bom dia, meu mano Rayleigh. É isso, véi. Vamos sair pra farmar. Lembrando, galera. Antes que vocês perguntem, eu tô usando a One Fruits V13.3 Dark. Uma versão modificada. E é óbvio que eu vou tentar modificar. Derrotando alguns marinheiros, eu consegui Point Up e XP. O Point Up faz eu subir de nível, que nem agora eu cheguei no nível 1. E o XP faz a minha vida aumentar, galera. Que nem ali, ó. Já tô com 320 de vida só de usar XP. Mais um caçador de recompensa vindo atrás de mim. Cara, isso que é o ruim de ser pirata, galera. Se você... A partir do momento que você vira um pirata, você não tem descanso não, tá? Você tem que lutar contra o caçador de recompensa. Tem que lutar contra outros piratas. Que nem esse pirata que tá contra zumbi também. Você tem que lutar contra todo mundo, mano. Porque é assim que é a vida de um pirata, tá ligado? O pirata sempre tá em luta com todo mundo. Não compensa eu tá usando esse Point Up e nem um XP. E eu vou explicar o porquê. Compensa mais, galera. Eu consegui pegar 9 deles. Eu vou até derrotar esse piratinho aqui. Mas enfim, compensa mais eu pegar 9. Ah, eu bati no CP9, galera. Do CP9 eu vou fugir, né? Eu não consigo derrotar ele no CP9. Eu não sou bobo. Deixa eu me brincar. Então eu nem vou caçar a briga com ele. Mas assim, o meu objetivo mesmo, galera, é eu conseguir 9. 9 desse Point Up aqui. Então por isso que eu vou derrotar esse piratão aqui, mano. Vem, sai fora, Capitão Pirata. Aí, eu acho que eu consegui 9. É, vou só derrotar mais esse daqui. Que eu vou conseguir um pouco. Beleza, eu consegui 9. Agora vocês vão ver o que eu faço com isso. Primeiramente, eu preciso pegar madeira pra tá fazendo aqui uma Crafting Table. E agora que eu tenho aqui uma Crafting Table, galera, eu vou juntar todos esses meus Point Up e faço um acumulado. Que esse acumulado, galera, faz eu upar muito mais do que o normal. Tanto que usando 1, eu cheguei no nível 4. Ou seja, usando 9 Point Up, eu subi de 1 nível. Usando 1 Point Up acumulado, eu subi de 3 níveis. Então ao invés de eu ficar fazendo os normal, compensa mais eu fazer os acumulados, galera, que eu vou tá upando muito mais. E agora que eu já sei uma forma de farmar muito rápido, eu comecei a derrotar diversos marinheiros. Pra conseguir acumular Point Up até eu chegar no nível 10. E bom, galera, eu consegui aqui o total de 54 Point Up e mais de um pack de XP. Como eu falei pra vocês, eu vou transformar tudo em acumulado e eu consegui fazer 6 acumulados. Eu espero muito que com esses 6 Point Ups acumulados, eu consiga 10 de XP, que é a minha meta. Vamos tá utilizando aqui, galera. Eu cheguei no 8, faltou pouco. Quer dizer que eu preciso farmar mais um pouquinho. Mas o bom é que como eu tô aqui na frente da base de uma marinha, galera, nasce muito marinheiro. Então, tipo, pra eu farmar é muito tranquilo, galera. Literalmente muito tranquilo, ó. É só bater em um marinheiro, começa a vir um monte pra cima de mim. E eu só saí aqui clicando que nem um doido que eu vou sair derrotando todos esses marinheiros aqui. E o bom é que eles vão me dropar até aqui bastante Point Up. Vamos fazer mais Point Up acumulado. E já vou aproveitar também e vou fazer mais XP acumulado. Agora, com certeza, eu vou conseguir chegar no nível 10 e perfeito. Cheguei no nível 11. E o nosso primeiro objetivo foi concluído. Até porque eu cheguei no nível 10. Beleza, galera. Agora que eu cheguei no nível 10, eu vou fazer uma coisa. Até porque, se eu não me engano, aqui na frente é mais muito útil mesmo. Porque o Lau, esse carinha aqui, ele é um vendedor. E falando com ele, ele me vende várias coisas. Mas eu quero comprar isso daqui, galera. Que, no caso, é um modo aleatório. E como eu tenho 30 Belis acumulado, eu consigo comprar dois. Que é o que eu vou fazer. E eu vou estar abrindo esses modos aleatórios pra ver o que eu consigo ganhar. E aqui eu ganhei Místico. Místico, eu acho que é ele. Não, 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 não. Eu consegui logo de primeira o modo do Roger, galera. Eu tenho o modo do Rei dos Piratas. Eu acho que isso daqui quer dizer muita coisa. Eu vou abrir aqui só por desencargo de consciência. E eu peguei aqui o normal, que é o do Kobe, né? Ah, mano, eu peguei o do Goldy Roger do Rei dos Piratas de primeira. Absurdo, absurdo, absurdo. O modo do Goldy Roger me dá força 5, velocidade 4 e jump boost 4. Com toda certeza eu consigo invadir a base da marinha. Que é o que eu vou fazer, né, galera? Eu não sou bobo nem nada, né? Tô com o meu bigodão aqui, né? Estou também com a minha roupinha de pirata. Já virei aqui um capitão pirata, no caso. E eu vou estar invadindo aqui essa primeira base da marinha, né? Vai saber se tem alguma coisa de boa. Oi! Nossa, eu acho que ali tem um vice-almirante, galera. Mas tem maçã dourada aqui. E tem logo um papel, mas tem logo um vice... Estrela! Estrela é muito útil, tá, galera? Tem aqui um baú também de tesouro. Cara, eu vou te derrotar, tá? Eu vou te derrotar, o vice-almirante. Se você ficar ainda me atrapalhando aí, eu vou ficar mordido com você, mano. Mas aqui eu não sei se tem muita coisa muito útil, não, galera? Quer saber o que eu vou fazer? Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Venha, anda ali, anda ali. Nossa, tá vindo todos os subordinados dele, galera. Todos os subordinados dele tá vindo aqui pra mim. Beleza, mas eu consigo derrotar todo mundo, né, galera? Eu consigo derrotar todo mundo. Desses marinheiros fracos, mano. Até porque eu já tenho aqui o modo do Goldy Roger, que eu vou reequipar aqui. E cadê você? Vem aqui, vem. Vem aqui, vem, seu pilantrinha. Você tem 500 de vida? Vamos. Nossa, eu tô tomando muito dano dele, galera. Nossa, eu tomo muito, muito dano dele. Mas eu vou conseguir derrotar. Mano, eu vou conseguir derrotar, galera. Eu vou conseguir... Derrotei! Eu derrotei... Sai fora, mano. Eu derrotei um vice-almirante, cara. Nossa, no meu primeiro dia eu já derrotei um vice-almirante. Eu vou virar um baita pirata. Eu com certeza vou virar um baita pirata. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, galera. Meu Deus, eu vou até lá com o Rayleigh, mano. Eu vou passar mais uma noite na casa dele, porque tá tudo perfeito. Agora que eu já tenho o meu modo do Roger, já invadi a base da marinha e já tô no nível 10, vamos seguir com o nosso próximo objetivo. E o segundo objetivo é muito fácil, galera. Que no caso é conseguir o seu like. Sim, se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque estamos quase chegando aos 300 mil inscritos. E você é o próximo a se juntar à nossa família. E lembrando que eu posto dois vídeos por dia. Tá, mas vamos parar de enrolação e vamos passar ao meu próximo objetivo, que é o terceiro e último objetivo do vídeo de hoje. Que no caso é conseguir uma espada maneira. Até porque, galera, eu só tenho essa espadinha aqui de pirata, que só dá apenas 10 de dano. E eu quero uma espada bem melhor, né? E pra conseguir uma espada melhor, primeiro eu vou precisar juntar o meu dinheiro. Dinheiro eu já tenho bastante, galera. Mas assim, não é esse dinheiro normal que tá aqui na minha mão, não, tá? Pô, falando em espada, galera, olha quem apareceu aqui. Simplesmente Drácula e Mihawk, o maior espadachim do mundo. Cara, pode ter certeza que um dia eu vou te desafiar. E tinha que vir um pirata aqui, né? Tinha que vir. Mas pra conseguir o dinheiro, galera, eu preciso fazer beliza acumulado. É o dinheiro que eu vou estar utilizando pra comprar a minha espada. Nossa, galera, eu tenho muito dinheiro mesmo, cara. Eu não sabia que eu tinha tudo isso aqui de dinheiro, não. Olha isso, eu consegui um total de 61 beliza acumulado e o marinheiro me salvou. Muito obrigado, marinheiro. Tá, agora que eu já tenho muito dinheiro, eu preciso estar encontrando um vendedor de espadas. Até porque, rapaziada, aquele vendedor lá que eu falei, aquele vendedor que eu comprei no meu modo, que no caso é esse lá, o aqui da frente, ele não vende espadas, galera. Tanto que se eu for passando, ele não vende espadas. Eu preciso encontrar um vendedor de espadas. Ah, mano, olha esse cara. Eu não vou nem derrotar esse caçador de recompensas porque nem vale a pena, galera. Nossa, já tô virando arrogante, galera. Meu Deus do céu, cara. E olha, galera, eu achei logo um acampamento de pirata, mano. Acho que depois se eu conseguir minha espada, eu vou invadir esse acampamento. Deve ter muitos itens aqui. E eu finalmente encontrei quem eu estava procurando. Sim, galera, eu consigo quebrar a quarta parede e falar olhando pra vocês. Esse é o vendedor que eu quero, tá? Esse vendedor aqui, ele vende diversas espadas. Tanto que ele tem aqui muitas espadas nas costas dele. Ele vende a Wado, ele vende a Sandai, a X... a Sushi... Nossa, não sei nem falar o nome disso. E a Ema, a Espada Ema. Cara, eu tenho aqui 61, eu já poderia comprar a Espada Ema. Mas eu vou estar comprando primeiramente a Wado. Deixa eu ver o Bicam. Porque, no caso, é a primeira espada que o Zoro teve. Aí você deixa um GIF ou alguma coisa do Zoro com a Espada Wado, tá? E eu quero seguir a linha do Zoro, então eu vou estar comprando a Wado. E essa espada aqui já é... E essa espada aqui já é muito bonita e muito mais forte. Até porque ela dá 19 de dano. Ou seja, ela é um absurdo. Então eu posso até jogar fora essas espadinhas aqui de marinheiro e de pirato, que eu nem vou estar utilizando aqui, não, galera. Então eu vou jogar tudo fora e vou ficar só com essa daqui. Sim, galera, por dia eu vou estar fazendo 4 missões do Modo História, que no caso é uma página. Primeira missão eu tenho que estar lutando contra esses bandidos aqui, que eles são bem fraquinhos, derrota com tapa. Eu nunca fui... Ah, olha, calma aí. E olha meu status, galera. Já mostra isso daqui tudo que é bem legal, ó. O status é da hora ficar vendo. Mas enfim, tá? Vamos aqui a missão 2. Eu tenho que estar derrotando um bandido e esse Riguma, que eu nem sei quem é, mano. Ai, eu bati no marinheiro sem querer. Eu não queria fazer isso. Eu vou fugir, galera. Eu vou fugir, que eu não quero ficar lutando com o marinheiro, não, mano. O que eu quero mesmo é fazer a missão, que eu estou na missão 3. Eu tenho que lutar contra o Kobe. E toma! Olha o corte dessa espada, galera. Muito insana, mano. E agora vamos para a última missão aqui, que é a missão 4. Eu já tenho que lutar contra o Morgamon de Machado. Ele é um pouco mais forte, mas pô. Eu sou o Goldy Roger, né, meu mano? Eu sou aqui o Goldy Roger. Então toma aqui, ó. Vou até derrotar esse capitão e já era, capitão. Conseguimos fazer a nossa missão diária. Agora só resta fazer a última. Que no caso, rapaziada, é conseguir invadir esse acampamento aqui da minha frente. E só de chegar perto, os piratas já vêm me atacar, cara. Os piratas não gostam da minha presença. Mas não tem problema não, cara. A única presença que eu quero sentir é a presença de Deus. A presença do Senhor, meu mano. Então eu vou derrotar todos vocês aqui. Toma, 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 toma. Derrotei aqui os piratas. E foi fácil até. Ah, mentira que foi tão fácil assim eu entrar aqui. Ah, mentira, galera. Foi muito fácil eu entrar aqui, cara. Esses piratinhas estão muito fracos. Estão muito, muito, muito fracos. Então já era. Explorei aqui. Pô. Pô, galera, nem deu graça. Então eu já até sei o que eu vou fazer. Como não deu graça, eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro. E eu quero lutar contra algum procurado, galera. Eu quero lutar contra algum procurado. Que eu consigo estar comprando aqui algum procurado. E não pode ser um procurado tão forte, né? Então eu vou abrir esses três cartazes de procurado. Um vem o Shanks. Fala que eu não quero um forte e vem o Shanks, né? Aqui o segundo veio o Zoro. Qual Zoro é esse? Ah, é o primeiro Zoro. E o terceiro veio um Sand de Holy Cake. Deixa eu ver aqui. No caso é um Sand mais forte. Cara, eu vou tentar estar derrotando o Zoro, mano. Se eu conseguir derrotar o Zoro no primeiro dia aqui desse mundo. Eu vou falar pra vocês que eu sou o maior prodígio do mundo do One Piece, né, mano? Vamos lá. Coloquei aqui o Zoro. Ele tem mil de vida. Já tá soltando os ataques dele. Mentira que eu vou derrotar o Zoro. Mentira, galera. Pô, mano. Mentira, cara. É muito bom esse negócio do Gold Roger. É sério. Eu derrotei o Zoro. E aqui, ó. Você quer vingar? Você quer vingar o seu mestre? Você vai ser derrotado também, meu rei. Você vai ser derrotado também, cara. A minha recompensa já subiu pra 17 mil belis. Tá, galera. Isso daqui foi realmente um absurdo pro nosso primeiro dia de One Piece. O Zoro, ele é um dos espadachins mais poderosos do mundo de One Piece. Com certeza ele é o espadachim mais famoso de todos. E uma coisa legal do Zoro é o estilo de luta dele. Que é o Santuriú. Eu não sei se eu falei certo ou errado, mas tá bom. Mas esse estilo de luta consiste em utilizar três espadas. É muito irado. E hoje eu vou atrás de todas as espadas que o Zoro possui. Até porque eu já tenho uma das espadas do Zoro. A Wado Itimonji. Essa, no caso, é a primeira katana que o Zoro conseguiu. Aquelas das lendárias, né? Até porque todas as armas do Zoro são lendárias. E esse é o vendedor que consegue me vender espadas. Aqui na minha mão, eu tenho 22 belis acumulados. E como eu já tenho aqui na minha mão a Wado, a próxima espada do Zoro é essa daqui, ó. A Sandai Kitetsu. É uma espada muito irada que o Zoro possui. Mas ela custa 25 belis acumulados. Ou seja, eu não tenho esse dinheiro. Mas eu já sei de uma forma que eu posso conseguir esse dinheiro que tá faltando. No caso, é só eu vir aqui na minha casa, né? Que na real não é nada da minha casa, tá, galera? Que é a casa do Rayleigh que eu só tô utilizando e ele tá deixando eu ficar aqui. Mas não tem problema, não. Porque aqui tem um baúzinho e nesse baúzinho tem vários cartazes de procurado. Inclusive esse daqui, ó. Sandi de Holy Cake. Tenho eu que derrotando esse Sandi de Holy Cake, eu consigo o dinheiro que eu preciso. Eu só tenho que ver se eu tenho a força pra tá conseguindo derrotar esse Sandi aqui. E meu Deus do céu, tem muito marinheiro aqui, galera. Vou até fechar a porta do Rayleigh pra ele não ficar desconfortável, né? Mas beleza. Pra tá conseguindo derrotar esse Sandi, eu vou tá utilizando o meu modo do Goldy Roger. Que é um modo que me dá uma força 5. E também vou aproveitar pra usar essas minhas sopas aqui, caso eu precise, né, galera? No caso não é nem sopa. Filha de carne. Oh, olha esse caçador de recompensa aqui. Pilantra querendo me derrotar, galera. Oh, bom que é mais dinheiro, né? Bom que é mais dinheiro aqui pra mim. Porque ele também dropa dinheiro. Mas vamos lá. Vou invocar aqui o Sandi. E meu Deus, será que eu consigo derrotar o Sandi, galera? Porque ele é forte, tá? Ele é muito forte. Mas talvez dê padale. Porque eu tô dando 90 de dano por tapa. Mas o Sandi dá muito dano, galera. Qualquer coisa, eu vou ter que sair e comer, tá? A minha carne. Porque, olha isso. Ele é muito forte, mano. Caraca, que absurdo. Ele arranca uns 30 por tapa, né? E eu não tenho o tanto de vida que o Sandi tem. O Sandi tem ali... Nossa, quanto? 9 mil de vida? Que absurdo, cara. Tá, eu vou ter que comer aqui essa carne pra regenerar. Não regenerou minha vida? Nossa, como assim não regenerou? Beleza, agora regenerou. Peguei outra carne dessa. Beleza, tem isso daqui que regenera bastante a vida. E vamos lá, vamos lá. Regenerei muito minha vida. Agora vai ter que dar padale, galera. Vai ter que dar padale. Porque eu preciso derrotar esse Sandi aqui pra conseguir o dinheiro, cara. Ele vai ser a minha esperança do dinheiro. Tá, o bom é que 300 de vida é bastante. Então, eu consigo aguentar até aqui bastante, galera. Tá, eu vou ficar deixando ele me bater. Até eu ficar com mais ou menos 100 e pouco de vida. Aí eu como de novo a carne. Mas beleza, olha isso. Tô combando o Sandi, galera. Boa, essa espada aqui do Zoro é muito boa, cara. Beleza. Vamos tentar combar aqui. Uh, eu quase bati ali no marinheiro. Eu não quero bater no marinheiro. Beleza, eu tô com 200 anos de vida. Mas vai dar padale, galera. Vai dar padale. Ele já tá com a vida vermelha. Ih, ativou o Diablo Jump. Agora tem que comer. Agora tem que comer porque ele ativou o Diablo Jump, galera. Vamos lá, galera. Eu vou usar pra aumentar a minha vida. Será que vai aumentar a minha vida? Aumentou pra 480. Perfeito. Perfeito. Aumentou pra 480. Vamos lá. Ele dá muito dano, cara. Mas eu acho que dá pra vencer, mano. Nossa, ele tá muito forte agora. Beleza? Vamos, 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 vamos. Ele tá com pouquíssima vida. Derrotei. Consegui derrotar ele. Eu acho que ele não dropou o modo, galera. Ele dropou muito dinheiro, mas não dropou o modo, cara. Tristeza, cara. Que tristeza. Mas pelo menos com o dinheiro que eu consegui, acho que eu vou ter o necessário pra comprar a nova espada do Zoro, rapaziada. Vamos lá ver. Olha, 31. 31 é o necessário. Até porque essa espada custa 25. Beleza. Comprei a Sandai Kitetsu. E a Sandai Kitetsu, ela é uma das armas amaldiçoadas. Quando ela apareceu, o cara falou pro Zoro que quem utilizasse ela iria de Vasco. Até que tem a cena do Zoro jogando a espada pra cima, caindo certinho, assim, guardada. Cara, eu vou pedir pro editor colocar aqui essa imagem. Se ele colocar, vai fazer a boa. Mas beleza, galera. Como a noite caiu, né? Chegou a hora de a mimir, né? Chegou a hora de mimir. Bom dia, meu mano Rayleigh. Já está de pé pela manhã e agora chegou a hora de eu testar essa minha nova espada, galera. Ah, eu vou ter que fazer o teste. Eu ainda não posso usar ela, cara. Mano, eu acho que eu não aguento fazer esse teste, sendo bem sincero, rapaziada. Então, eu vou utilizar aqui todo o meu point up e vou fazer point up acumulado. Porque eu tenho que ser muito forte pra aguentar essa espada, galera. E eu tô com medo de não aguentar ela. Vamos lá. Eu cheguei no nível 14. Não vai dar certo, galera. É porque eu preciso chegar no nível 20 pra tá conseguindo usar essa espada. Então, o que eu vou fazer é meio óbvio. Eu comecei a derrotar todos os marinheiros que eu via pela frente. Até porque, batendo em um marinheiro, vem todos pra cima de você. E é o método mais rápido pra você conseguir formar a point up. Galera, meu inventário não tem mais nem espaço pra nada. Então, eu acho que essa quantidade aqui de point up vai ser a suficiente pra eu chegar no nível 20. Até porque eu consigo fazer aqui, ó, 12 point ups acumulado. E utilizando esses 12 point ups acumulado, galera, eu chego no... Uh, faltou pouquinho, galera. Cara, eu acho que só derrotando... Nossa, quanto marinheiro, meu Deus. Eu acho que derrotando todos esses marinheiros aqui, galera, vai dar pra chegar no nível 20, né? Olha isso. Caraca, nasceu muito marinheiro aqui, galera. Eu acho que é porque minha recompensa tá aumentando. Vai nascendo mais marinheiro. Já já vai começar a vir almirante, cara. Quando minha recompensa chegar no 100 mil belis, começa a vir almirante. Eu tenho que me preocupar já já. E tá vindo muito, muito marinheiro. Beleza, mas vamos aqui fazer mais point up acumulado. E com esses dois, eu chego no nível 20. Boa! Não que eu tenha habilidade, né, galera? Porque eu ainda não consigo despertar o haki. Então pega ela na mão e fala... Essa é uma das kitetsu. São espadas enfeitiçadas. E trazem uma maldição para aqueles que a portam. Veja se a espada o considera digno. Caso não, você... Ó, você viu, né, galera? Vamos lá. Será? Será? Seu corpo está lento e pesado. Eu sou digno! Eu sou digno, galera! Eu consigo estar usando a espada amaldiçoada, cara! E essa espada, ela dá 17 de dano de ataque. Ou seja, ela é um pouco mais fraca do que a Wado. Até porque a Wado é uma das espadas lendárias. Tá, mas eu quero estar testando aqui essa espada, galera. E assim, eu acho que não tem ninguém para eu testar essa espada melhor do que esse próprio Zoro aqui, galera. Porque se eu derrotar esse Zoro, galera, eu posso pegar a bandana dele. E ele já está vindo para cima de mim. Então meu próximo desafio é enfrentar o Zoro. Antes de tudo, eu vou reequipar aqui o meu modo. Tá, e galera, dessa vez eu vou usar minha nova espada aqui, ó. Nossa, já tem caçador de recompensa junto com o Zoro para me derrotar. Vocês viram, né, galera? Esse daqui é aprendiz de Zoro. E eu vou derrotar primeiro o aprendiz, beleza? E agora eu vou derrotar o seu chefe. Porque o Zorinho aqui só tem mil de vida. Nossa, essa espada é forte, galera. Olha a skill dela. Caraca, será que eu peguei a faixa do Zoro? Ah, eu não peguei a faixa do Zoro. Eu queria pegar a faixa do Zoro. Mas, galera, ó. Essa daqui é a skill da Wado, ó. Solta esse corte. Eu acho que é a mesma skill da Sandai Kitetsu. Vamos ver, ó. Toma. É a mesma skill. Mas assim, galera, eu já tenho duas espadas do Zoro. E para eu conseguir fazer a tripo katana do Zoro, está faltando uma espada. Que, no caso, é a espada Ema. A espada mais poderosa do Zoro. Bom, galera, eu tenho 48 aqui, Beliz, acumulado. Talvez eu consiga até fazer mais alguns. Mas eu não sei se vai ser o suficiente não, galera. Até, ó. 53. Até porque essa é a espada mais forte do Zoro e a mais cara. Ó, vamos falar aqui com o vendedor de espadas. E vamos ver quanto está custando a espada Ema. A espada Ema custa 60 Beliz acumulados. Ou seja, eu não tenho esse dinheiro. Mas aqui na minha frente, galera, tem o Jinbei. A tripulação do Luffy. Aqui na Manfruits, ele é um dos mobs que mais dropa dinheiro. Tanto que, ó, aqui comigo eu tenho 15 Beliz, né? Eu vou tentar derrotar ele. E vamos ver o tanto de Beliz que ele vai dropar para mim, galera. Fora que ele não é tão forte não, mano. O Jinbão é bem de boa de se derrotar. E ele me dropou. Vocês viram, né, galera? É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro que ele dropa. Mas chegou a hora, né, galera? Chegou a hora. É claro que chegou a hora de dormir, né? Porque o homem não é de ferro. Ui, eu vi agora, galera. Eu estou com duas Sandai. Quando eu derrotei o Zoro, ele dropou uma. Que coisa boa. Vamos ver se juntando aqui esses Beliz acumulados, eu consigo o dinheiro necessário. Mas mesmo assim, está faltando um Beliz acumulado. Ah, mais um Beliz acumulado, galera. Vai ser bem tranquilo, cara. Olha aqui, ó. Estou tendo a maior folia aqui dos marinheiros com os piratas. É só derrotar todos os marinheiros aqui. Pega o dinheiro que eles dropam, galera. Já era, mano. Eu vou ter tudo. Cadê o dinheiro? Eu tenho 15 aqui. Ah, é perfeito. Vai dar certinho. Porque agora eu faço mais um acumulado. E agora eu tenho 60. E com esses 60, galera, eu consigo estar comprando a nossa espada Ema. Que no caso é essa espada aqui, ó. Vamos ver a skill dela. Eita! Caraca! Que espada irada! Fora que ela dá 19 de dano. Ela é o mesmo dano da Wado, galera. Ai, tinha que ter, né? Um caçador. Olha isso! Ela vai batendo! Não, galera. Ela é mais forte. Nossa! Não, não sei se ela é mais forte. Mas, caraca, ela é muito mais irada, galera. Mano, que legal, cara. Que legal! Agora eu tenho as três espadas do Zoro. A Wado tem essa skill. A Ema tem essa skill aqui. E a Sandai tem essa skill, que é a mesma da Wado. E agora eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual é a sua espada favorita do Zoro? A minha é o Wado. Pelo fato de todo o contexto de ser a espada da melhor amiga dele. E ele carregar o fardo da espada dela. Então, tipo, fora que é a espada que o Zoro mais gosta, que ele mais tem carinho. Então é a espada do Zoro que eu mais gosto. Mas eu quero saber a de vocês. Mas agora, galera, eu consigo juntar as três espadas do Zoro nessa ordem aqui. E eu faço a triple katana, galera. Olha isso! Agora eu tenho estilo de luta do Zoro. Então podemos dizer que concluímos o nosso objetivo. Porém, ainda me faltam dois objetivos. E no caso, se você gosta muito de One Piece e tá gostando desse vídeo, deixa o seu like. Que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreve-se no canal e ativa o sininho. Porque estamos quase chegando aos 300 mil inscritos. E só falta você. Então se inscreve aí, demorou? Mas antes de eu testar a minha nova espada do Zoro, teremos o nosso cantinho dos inscritos. Sim, galera. É óbvio que vai ter cantinho dos inscritos na série de One Piece. Pra inaugurar o nosso cantinho dos inscritos, já teremos três inscritos aqui. No caso, é o NX Carlos TV, o Kawanda XJ6 e o João Araújo Vasconcelos. Que são membros aqui do canal. E eu sei que vocês devem estar se perguntando... Benze, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem fácil. E essa resposta é bem simples, galera. Tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. A primeira delas é a mais fácil. Que é me seguir no meu Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento. E me mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho no celular, Photoshop, tudo. O importante é vocês me seguir e mandar um desenho. E a segunda forma é um pouco mais complicada, mas também é o mais fácil. Que é sendo membro aqui do canal. No nosso modo membro, além de você aparecer em todos os cantinhos dos inscritos, você recebe vários outros benefícios. Como lives exclusivas, vídeos exclusivos, grupo exclusivo do Discord. Que vocês vão conversar comigo quase todos os dias. E vocês também vão receber todos os mods e addons que eu jogo. Eu sempre lanço lá. Então assina o modo membro que tá no precinho e é o primeiro link da descrição. Então bom, galera. Agora que vocês já sabem como aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. Salmos 133, 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Sim, galera. Nada agrada mais do que Deus do que os irmãos conviver em união. Então se você tem um amigo que não gosta de você, que fica te provocando, que fica mexendo contigo e até mesmo faz bullying, eu tenho um desafio pra vocês. Faça uma oração pra esse seu amigo. Pede pra Jesus fazer ele se tornar uma pessoa melhor. Porque como já diria na Bíblia, ore pelos seus amigos, porém ore em dobro pelos seus inimigos. Então bom, passei a palavra do dia e vamos testar a espada. Bom, galera. Agora sem zoar mesmo, eu quero tá vendo se eu tenho força pra tá derrotando o CP9, galera. No caso aqui tem o Cacu da CP9 e ele tem a fruta da girafa, mano. Vamos ver se eu consigo derrotar ele, galera. Porque ele... Eita! Ai! Eu tenho que colocar o meu modo. Ele é muito forte, tá, galera? Eu não posso subestimar ele, não. E se eu bater nele, vem ali o pessoal da marinha também pra cima de mim, galera. Então vamos lá. Vamos lá. Beleza? Tá. O problema maior vai ser quando ele virar aqui, ó. Usa skill. Toma! Corte triplo. Beleza, galera. Olha o Zoro lutando. Zoro não, né? O Crazy. Rono noa Crazy, galera. Rono noa Crazy tá lutando. Eu vou pra cima dele com a Rono 300. Ele virou girafa. Ele virou girafa. Meu Deus. Sai fora, girafas. Eu prefiro Habibs, cara. Ai, eu tinha que fazer essa piada, galera. Mas olha isso. Com essa espada aqui, eu derrotei realmente o Cacu da CP9. Ou seja, eu tô muito forte. Já derrotei um CP9. E aqui tem um cartaz do... Nossa, do Kid, galera. Tá, o Kid eu não consigo derrotar, não. Então eu vou guardar esse cartaz. Assim, o Kid eu ainda não consigo derrotar. Mas será que eu consigo derrotar o Zoro de desdroça? Eu não sei. Eu preciso fazer esse teste final. Ai, eu tô ansioso pra ver, rapaziada. Tá aqui o Zoro de desdroça. Vai dar pra dar ali, mano. Caraca, vai dar pra dar ali, galera. Olha isso. Já tô derrotando aqui um Zoro que é absurdo de forte, mano. Ele tem muita resistência. Mas eu tô dando mais de 100 por tapa. Pra vocês verem como essa espada é muito bizarra de forte, galera. Olha, ele sacou as espadas dele também. Agora eu vou ter que tomar um pouco de cuidado. Vamos comer esse macarrão. E vamos lá, Zorão. Vamos lá, Zorão. Aqui é batalha de espadachim, mano. E eu vou ser melhor que você, cara. Depois eu vou atrás da Domi Hawk, mano. Depois eu vou atrás da Domi Hawk. Beleza. Vamos tentar derrotar aqui o Zoro. Nossa, galera. Ele tá sendo combado. Toma o Tripo Corte. Tomou o Tripo Corte, galera. Veio aqui o aprendiz do Zoro aqui. Mas ele também não vai tancar. Eu vou conseguir derrotar. Toma aqui o Tripo Corte. Ai, eu errei o Tripo Corte, galera. Tô tomando muito dano, mano. Tá, os dois aqui. Tá sendo uma batalha difícil lutar contra os dois. Mas eu derrotei. Nossa, ele usou o Tripo Corte em mim. Eu vou tentar usar aqui nele. Errei o meu Tripo Corte. Derrotei! Consegui derrotar o Zoro. Nossa, tem muito marinheiro atrás de mim. Meu Deus do céu, galera. Sem querer eu bati nos marinheiro. Eu fugi deles. Nossa, eu derrotei o Zoro. E ele dropou... Ele dropou a... Sui! Outra espada, galera. Ele dropou uma das espadas de Odém. Deixa eu ver o poder dela. Ah, é o mesmo... Uou! Que poder irado! Nossa, galera. Ele dropou muito point up. Bastante point up mesmo, ó. Tanto que eu vou conseguir fazer aqui mais 7 acumulados. Utilizando esses mais 7 acumulados. Eu cheguei aqui no nível 22. Bom, podemos dizer que eu consegui fazer todas as espadas do Zoro aqui no One Piece. Atualmente, no mundo de One Piece, eu já estou muito poderoso. Até porque eu tenho a Tripo Katana do Zoro. Eu já tenho as espadas do Zoro. Mas e se eu falar pra vocês que ainda falta uma coisa pra eu ficar forte? E eu estou falando nada mais, nada menos do que os poderes do Haki. Existem 3 tipos de Haki no mundo de One Piece. Um deles sendo o Haki do Armamento. Que te dá o poder de acertar frutas loguias e aumenta o seu dano. Tem também o Haki da Observação. Que faz você prever o futuro e desviar de alguns golpes. Porém, tem o Haki mais forte ainda de todos. E eu estou falando nada mais, nada menos do que o Haki do Rei. Que é um Haki tão forte que faz alguns personagens chegar a desmaiar só de usar o poder dele. E é atrás dos poderes do Haki que eu vou atrás hoje. Pra eu conseguir esses poderes, galera, eu tenho que falar com esse carinha aqui. Que no caso é o Reining. Até porque se você entregar um chapéu de palha pra ele, ele pode te ensinar o Haki do Armamento. E também o Haki da Observação. Mas tem um mini problema, galera. Eu não tenho o chapéu de palha. E eu acho que vocês sabem como eu faço pra conseguir o chapéu de palha. Que no caso é derrotando o Luffy. Sim, galera, olha que missão fácil. Pra eu conseguir o chapéu de palha, eu tenho que derrotar só o Luffy, só. Mas como eu já estou no nível 22 e eu tenho 500 de vida. Também tenho a tripo katana do Zoro. E o modo do Goldy Roger, que me dá força 5. Eu acho que eu já consigo estar enfrentando o Luffy, galera. Vamos estar testando, né? Eu vou aproveitar e vou até pegar aqui minha habilidade cozinheira. E vou fazer umas comidas aqui. Porque enfrentar o Luffy, galera, não vai ser nada fácil, cara. Mas demorou. O Luffy tá spawnado. E ele já tá soltando aqui em mim o poder do Haki do Rei, galera. Esse é o poder do Haki do Rei. Vocês viram que eu não enxerguei nada? Então é bem forte. Eu tenho que tomar cuidado, galera. Porque olha aí, ó. O Luffy já tá usando o poder da fruta dele. Olha o tanto de vida que ele arrancou meu. Caraca. Fora que o Luffy tem aqui muita... Meu Deus, eu vou ter que dar uma corridinha aqui, galera. Vamos dar uma corridinha aqui. O Luffy é forte. Regenera a minha vida. E vamos lá, vamos lá. Tá, eu tenho que ter a chance ainda de conseguir pegar o chapéu dele, galera. Não é 100% de chance, não. Mas agora que eu peguei aqui o Luffy no combo, talvez eu consiga derrotar ele. Ai, não posso tomar esses danos. Cadê? Eu não tenho mais comida, galera. Eu vou comer uma sandourada quando ele usar a gear second, mano. Porque logo, logo ele vai usar a gear second. Porque quando ele usar a gear second, galera, ele vai ficar muito forte. Eita, ele usou mais uma vez aqui o Haki. Uso aqui o corte. Eu acho que dá pra dar ali. Eu acho que ele não vai usar a gear second. Eita, calma, come. Beleza, tô comendo aqui. Vamos, 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 vamos. Ele tá regenerando. Eu usou. Usou a gear second, galera. Usou a gear second. Agora eu tenho que tomar muito cuidado. E ele jogou o chapéu dele. Consegui pegar o chapéu dele. Vamos lá, vamos lá. Boa, consegui derrotar o Luffy, galera. E peguei também o chapéu do Luffy. E é um chapéu até que bom pra usar, galera. Porque esse chapéu aqui me dá regeneração 2. Então ele acaba sendo muito útil. Mas eu não vou usar esse chapéu pra pegar regeneração. Tanto que eu já vou tirar esse chapéu aqui e vou entregar pro Reining. E o primeiro Haki que eu quero aprender é o da observação. Que eu acho que vai ser mais útil no começo, galera. E agora eu tenho que começar o treino do Haki, galera. Que é simplesmente derrotar o Reining utilizando o Haki da observação. Olha que da hora, velho. Vamos lá, então, Reining. Eu não sei se o Reining é mais forte ou ele é mais fraco que o Luffy. Mas o Reining tem 10 mil de vida, galera. Então talvez derrotar o Reining seja um pouco mais complicado. Porém o Haki da observação, quando eu conseguir derrotar ele, já vai me ajudar muito. É, o bom é que o Reining quase não tá batendo, né, galera? Ele tá mais aqui se defendendo. Então vai ser mais uma batalha de resistência aqui de eu conseguir derrotar ele. Olha lá, a coisa boa é que o Reining tá ali paradinho e ele nem me ataca, galera. Só fica soltando vários poderes de Haki mesmo. Então eu consigo lutar até com duas pessoas ao mesmo... Eita, tem que tomar cuidado que ele atacou agora. Mas o bom é que eu vou conseguir derrotar ele aqui bem tranquilo, pelo que eu tô vendo, ó. Rapaziada, eu tô quase derrotando o Reining. Eu acho que vai dar certo. Perfeito, consegui derrotar ele. E o bom é que eu peguei mais fragmentos de Haki também. Bem, opa, Reining, muito obrigado por treinar comigo, meu rei. E agora, galera, eu consigo tá fazendo... E fazendo esse daqui com os fragmentos de Haki, eu consigo fazer o Haki da observação. E eu já vou utilizar o poder dele. Agora é só vir aqui nas habilidades, pego o Haki da observação e eu tenho ele, galera. Vocês vão ver como é útil esse poder do Haki. Ih, tem mais um Heine aqui, galera. Será que é aquele Reining lá? Se não for, eu vou testar com ele mesmo o poder. Ah, é outro Reining, perfeito. Eu vou lutar com esse Reining aqui, galera, só pra vocês verem como funciona o Haki da observação, ó. Fica vendo. Ele vai vir me atacar, eu vou usar o Haki da observação e eu não tomo dano, galera. Eu vou ficar por algum tempo sem tomar... Ih, eu tô tomando dano. Eita, preula, ele tá quebrando o Haki, galera. Nossa, eu tô tomando muito dano. Meu Deus. É bom até fugir daqui. Esse Reining aqui é muito forte, galera. Esse daqui não é um Reining de treino não, tá? É o Reining, o Reining mesmo. Então ele é bem mais forte do que o Reining lá que eu tava treinando. Mas se eu derrotar ele, eu vou pegar um drop muito favorável. Então eu vou tentar derrotar ele, mas eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Olha, olha... Não, não vai dar pra derrotar ele, não. Não vai dar pra derrotar ele, não, eu acho, hein. Tem que tomar cuidado que ele vem atrás. Beleza, regenera aí, amigão. Nossa senhora. Eu vou atrás... E ele tá vindo atrás de mim, galera. Nossa, o Reining tá vindo muito na minha bota, cara. Eu vou comer essas carnes aqui que regenera toda a minha vida. Vai, vamos lá. Utiliza esse Haki, beleza. Nossa, aí, ó. Não tomei dano por conta desse Haki. Agora acabou. Ele só dura 5 segundos. Ai, beleza. É bom que eu não perco minha resistência quando eu uso ele. Caraca, o Reilly... Esse Reilly aqui, galera, que é fora do treino, ele é bem forte, mano. Ele é bizarro de forte, galera. Meu Deus. Eu tenho que tomar muito cuidado pra lutar com ele. E o ruim, olha isso. Ele vem regenerando a vida ainda. Caraca, eu acho que é o meu adversário mais difícil que eu lutei até agora, mano. É esse Reilly aqui. Mas o bom é que ele já ficou com a vida vermelha. Boa, consegui derrotar o Reilly. Que isso, velho. Foi difícil, hein. Essa batalha foi difícil. Mas deu pra mostrar um pouquinho do poder do Haki da observação. Bom, mas agora eu vou falar pra vocês que tenho um problema. Porque eu já tenho o poder do Haki da observação. Porém, falta o poder do Haki do armamento. E pra conseguir esse poder, galera, eu preciso de mais um chapéu de palha. E aqui no meu baú eu não tenho mais nenhum invocador do Luffy. Então eu vou ter que juntar todo o meu dinheiro. Que no caso é pouco, mas eu vou conseguir juntar. É, galera, foi bem pouquinho dinheiro mesmo. Eu acho que não vai ser o suficiente. Por quê? Porque aqui esse vendedor, ele vem de cartaz de procurado. E eu posso ter a chance de pegar o Luffy. Mas eu só consegui comprar dois. Eu não sei se com dois eu tenho a sorte de vir o Luffy, né, galera? É, eu não tive a sorte de vir o Luffy. Eu vou até derrotar esse Jinbei aqui. Só pra ver o quanto de dinheiro ele dropa. Porque eu sei que o Jinbei dropa muito dinheiro, galera. Pra ver se eu consigo comprar mais, ó. Vamos lá. Ó, o Jinbei dropa mais de um pack de dinheiro. Eita, ele dropou. Na real não foi mais de um pack, não. Mas foi bastante. E eu só vou conseguir comprar só mais um cartaz de procurado. E esse cartaz não veio o Luffy, galera. Cara, eu nem sei quem veio nesse cartaz aqui. Sendo bem sincero. Eu acho que não veio ninguém. É, não veio ninguém nesse cartaz, galera. Que azar. Bom, como eu preciso conseguir o cartaz do Luffy, eu saí derrotando vários marinheiros. Pra conseguir uma quantidade favorável de dinheiro. E conseguir comprar diversos cartazes de procurado. E o bom que depois de eu farmar, galera, eu consegui mais de um pack de Beliz acumulado. Então, creio eu que eu consigo achar o Luffy agora, galera. Não vai ser possível comprar um monte de cartaz e não vir o Luffy. Tanto que o vendedor aqui nem tem mais cartaz na lojinha dele. Bom, que eu já avistei aqui mais um vendedor novo também. Não é sério que vai vir pirata pra servir de mim. Caçador de recompensa, galera. Esses caras não me deixam em paz. Pronto, eu ajudei aqui o marinheiro, galera. E vou aproveitar e vou ver se eu consigo comprar mais. Eu acho que eu consigo comprar mais dois. É, consegui comprar mais dois. Agora que eu tenho um monte de cartaz, um desses tem que vir o Luffy, galera. Vamos ver se eu vou ter a sorte. Ih, tá vindo aqui alguns que eu já tenho. E tem uns que nem tá vindo, né, galera. Barba negra. Ah, não, mano. Não veio o Luffy, galera. Não veio o Luffy. Eu vou ter que farmar mais, cara. Eu vou ter que farmar mais porque não veio nenhum Luffy. E depois de muito tempo farmando e comprando diversos cartazes, ele apareceu. Ufa, galera. Veio o Luffy. Caraca, consegui, cara. Demorou, mas foi. Bem aqui na minha mão tá o cartaz do Monk and Luffy. O único problema é que eu não tenho mais comida pra regenerar, né? Então eu vou ficar utilizando esse daqui, ó. Porque com esses sacos eu consigo pegar essas carnes, né? Esses bifes. E quando eu como esses bifes, eu vou ganhando vida. É pouquinho, mas já adianta, né? Eu não quero lutar com Luffy sem ter vida. Até porque ele é bem forte. Então, beleza, galera. Agora vai começar o treino pra gente aprender o Haki do armamento. Tá, eu tenho que tomar cuidado porque esse Raid aqui, galera, ele tá até com a mão aí com o Haki. E ele vai dar muito dano. Então, eu tenho que tomar cuidado com o dano que eu vou tomar desse Raid. E ele toma pouco dano. Ele tá tomando só 24 de dano? Não, não é possível. Não, não é possível isso. Calma, coloca meu modo. Ah, tá, galera. Sabia que tava alguma coisa com defeito, véi. Não, não tava com defeito, não. Ele tá tomando só 24 de dano mesmo, galera. De vez em quando ele toma um dano a mais. Mas ele tá bem mais resistente do que o da observação. Tá, mas eu acho que eu consigo aqui derrotar ele. Eu só tenho que tomar cuidado que ele dá muito dano, galera. Mas agora que eu peguei ele aqui no combo, ele não usa espada. Ah, esse daqui vai ser mais fácil de derrotar, galera. Porque ele não usa espada. E como ele tá preso ali, ó. É só eu ficar clicando aqui numa boa. Ele vai ser derrotado facilmente. Pode usar haki, pode fazer o que quiser, que ele vai ser derrotado. É, galera. Eu já vou conseguir derrotar o Reining. Ele já tá no final do final da vida. Mesmo ele tomando pouco dano. Já ficou até de noite aqui no Minecraft. Demorou. Mas olha aqui, ó. É bem tranquilo derrotar esse Reining. Foi até mais fácil, cara. Consegui derrotar o Reining, galera. Mas agora, rapaziada. Eu consigo tá fazendo aqui o haki do armamento. E ainda sobrou 8 fragmentos haki. Cara, eu acho que eu vou conseguir fazer 2 haki ao mesmo tempo. Pra vocês vão entender como. Eu vou transformar todos os meus pointy up e pointy up acumulado. Porque se eu não me engano, galera. Quando eu chegar no nível 30, eu vou ganhar um item. Pra tá utilizando o haki do rei. Se eu não me engano. Vamos ver. Cheguei no nível 30. É, eu ainda não... Não, eu ainda não cheguei no nível... Ah, cheguei no nível 30. Deixa eu ver se eu ganhei. Não ganhei. Qual nível será que eu ganho, então? Porque tem um dos níveis que eu chego, galera. Que é quando eu estourar ali os negocinhos que eu posso liberar o haki do rei. Ah, eu ganhei habilidade Skypeia. Então é no nível 40, ó. Porque agora eu consigo voar. Ó, que coisa boa. Até porque eu sou Skypeia, né, galera? Mas se liga. Vamos utilizar aqui. Bum! O haki do armamento. E olha, ele fica imbuído na minha espada, galera. Não, vocês vão ver o dano que eu vou dar agora, galera. Olha aqui, ó. O dano que eu dou com esse daqui é muito alto. Deixa eu ver. Eu não consigo nem ver, mano. Não consigo nem... É, 80 de dano sem usar meu modo, tá? Sem usar meu modo. Porque se eu utilizar o meu modo aqui, galera, o meu dano vai ser muito maior. Se liga, ó. Nossa, é mais de 100, galera. Olha isso. É mais de 100 de dano, cara. Pô, galera, eu quero conseguir todos os haki's. Então eu vou fazer algumas coisas. E a primeira delas, galera, é conseguir o seu like. Então se você tá assistindo esse vídeo e não deixou o like, deixa o like que ajuda muito o crescimento do canal. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Estamos quase chegando à marca de 300 mil inscritos e falta só você. E desse jeito você não perde nenhum vídeo. Então chegou a hora de eu farmar até conseguir chegar no nível 40 e liberar todas as habilidades de haki. Galera, eu consegui aqui 35 point up. Mas eu acho que eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou abrir essas caixas aqui, galera, e eu vou tentar trocar de família. Porque se eu pegar a família de, eu vou upar duas vezes mais rápido. Aí vai ter certeza que eu vou ter o nível 40. Mas pra eu conseguir comprar outra família, galera, eu vou precisar de dinheiro, né? E o dinheiro aqui nesse mod de One Piece, ele funciona muito com esmeralda. E essas caixas aqui, galera, me dá muita esmeralda, velho. Olha aí, ó. Eu vou quebrando. Até eu chegar lá embaixo, eu acho que eu vou ter um pack de esmeralda ou mais, né? Vamos ver. Mas eu quero estar pegando um pack de esmeralda pra conseguir trocar minha família. Ó, vamos lá. É, foi mais de um pack de esmeralda, galera. Agora é só eu vir aqui, ó, e falar com o Jinbei. E o Jinbei troca a minha família por 60 esmeraldas, galera. Vamos trocar aqui a família. Mano, espero que venha a família de, galera. Charlotte! Ah, eu peguei a Charlotte. É boa, né? Mas... Ah, eu peguei a da Big Mom, galera. Tá, vamos tentar então o pai. Eu queria muito pegar a Di, velho. Mas será que eu vou conseguir pegar o item que eu quero, velho? Eu acho que não vai dar, galera. Eu acho que vai passar num detalhe, mas não vai dar. Nossa, faltou pouco. Foi o que eu falei. Faltou pouquíssimo do pouquíssimo pra eu chegar no nível 40 e desbloquear o haki do rei. Cara, mas aqui não tem problema não, galera. Eu vou dar uma farmada a mais, porque eu real quero liberar o haki do rei, galera. Eu quero terminar o dia de hoje com os três aqui, mano. Não quero ficar com os haki incompletos, não. Quero terminar com os três aqui. Tá, eu acho que agora vai dar certo. Galera, nível 40. Boa. E eu ganhei esse item aqui que tá na minha mão, que é o despertar haki do rei. E me dá várias opções de eu fazer haki do rei, né, galera? Olha aqui, ó. Eu consigo tá fazendo diversos haki do rei. E por algum motivo, galera, pra eu fazer aqui o haki do rei avançado, eu tenho que ter o haki do conquistador do Zoro. Então eu vou tá fazendo aqui o haki do Zoro. Bom que eu sou espadachim e tenho a espada dele, mas se liga, mano. Olha o poder do haki do conquistador, galera. Toma. Olha, até... Mano, cara, até esse personagem aqui que eu esqueci o nome. Ah, ela é filha do Kaido. Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome dela, dele. Eu não sei, galera. Yamato. O nome dela é Yamato. Não, eu não vou tentar lutar, galera. É muito forte. Eu vou perder, mano. Pô, mas agora que eu tenho os três haki, eu quero tá lutando contra alguém. Então eu vou aproveitar que eu tenho esses cartazes aqui, ó. E vou ver contra quem eu vou lutar, galera. Tem que ser alguém que não seja tão forte, né? Porque eu não tô num nível tão alto. Mas também não pode ser alguém fraco. Deixa eu ver. Tem o Zoro, o Sandi, o Holy Cake, o Lau. O Zoro um ano. Zoro um ano, galera. É ele. É ele. Não tem nada mais perfeito do que eu lutar contra o Zoro um ano pra tá testando a força dos meus haki's. Mas antes de irmos para a batalha, teremos o cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no cantinho dos inscritos é uma escrita. Franciele Almoaz. Teremos também o Anderson Victor JC. E por último, o Emmanuel Lins. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem fácil. Tem duas maneiras de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos. E a primeira delas é a mais fácil de todas. Basta você me seguir no Instagram, que tá aparecendo na tela nesse exato momento, e mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, desenho feito no celular, Photoshop, paint, qualquer coisa. O importante é você seguir no Instagram e mandar um desenho. E a segunda forma também é mais fácil. Que no caso é sem no membro aqui do canal. Ao adquirir o modo membro, você aparece em todos os cantinhos dos inscritos com placas coloridas e recebe vários outros benefícios. Como grupo exclusivo no Discord, acesse antecipado de addons e mods, e todos os mapas que eu gravo. Então vê o modo membro aí, ó. Primeiro link da descrição e aproveita que tá no precinho. E aqui, galera, só tem membro aqui no nosso cantinho dos inscritos, porque eu tô gravando dois vídeos e sequências de One Piece. Então ainda não deu tempo de vocês mandar o desenho, mas manda o desenho que no próximo vocês vão aparecer. E antes de tudo, vamos passar a palavra do dia. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Galera, essa palavra quer dizer que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre seu pai, sobre a sua mãe, ou sobre seu amigo, ou seu inimigo. E sim sobre ele, galera. Quando vocês entenderem que tudo é sobre ele, as coisas vão começar a mudar. Bom, a palavra de hoje foi forte, hein, galera. Então, tudo é sobre ele. Façam tudo em nome do Senhor. Amém? Comenta a minha aí no chat. Galera, eu até ia lutar contra o Zoro, mas aqui na minha frente eu encontrei o Sabo. E ele é um usuário de Frutalogia. Tanto que, ó, eu não consigo acertar ele sem o meu Haki. Então não tem personagem melhor de eu estar testando os poderes do Haki do que o Sabo. Então, beleza. Vamos equipar aqui o meu modo. Peguei aqui os meus Hakis. E vamos lá, galera. Caia no Haki do Rei, meu mano Sabo. Utilizo o meu Haki do Armamento. E agora eu dou dano nele, galera. Caraca. Será que desse jeito aqui eu consigo derrotar o Sabo? A única coisa ruim é que ele é usuário da Mera Mera Nomi, né? Então eu vou ficar pegando fogo, que é a fruta das chamas. Calma aí que ele tá usando aqui alguns poderes. Tá, eu tenho que tomar cuidado com o dano. Quanto de vida ele tem? Ele tem 12 mil de vida, galera. Nossa, esse daqui com certeza vai ser o personagem mais forte que eu vou estar enfrentando. E eu tenho que tomar cuidado pra não acabar meu Haki, galera. Ai, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque meu Haki tem tempo, tá, galera? Ali no superior. Eita, minha vida! Nossa! Eu quase fui de comes e bebes, galera. Quase fui jogar no Vascão, mano. Tira meu Haki. Quase fui jogar no Vasco, galera. E ele tá vindo atrás de mim, eu acho, hein? Olha ele lá. Nossa, que pilantra, velho. Tá, regenera minha vida aqui, galera. Tem que regenerar minha vida. Galera, eu acho que a minha vida bugou ali e não tá voltando. Eu tô com medo. Eu vou tentar pegar 60 de XP porque eu tô com medo. Minha vida não tá voltando. Não, não pode. Oxi, como eu vou enfrentar ele com 60 de vida? É, galera, eu acho que minha vida aqui deu F, mano. Ah, demorou. Vamos assim mesmo, então, cara. Fazer o quê? Vamos assim mesmo enfrentar o Sabo. Pera aí, né? Pera aí, ele tava por aqui, galera. Achei ele. Venha. Toma, 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 toma. Tá, eu tenho que tomar cuidado quando eu venho a minha vida, galera. Vou ficar vendo a minha vida ali. Nossa, eu tô acertando muito ele aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Ali, 400 de vida. Boa. Uso o corte da Tripo Katana. Ah, eu errei o corte. Nossa, ele arranca muita vida, galera. É muita vida que ele arranca. Demorou. Vamos, vamos. Caraca, cadê meu Haki do Rei, galera? Cai um pouco aí, cai um pouco aí. Você tá muito afobado, velho. Você tá muito afobado, velho. Cai um pouco aí. Eita! Olha, quando eu uso o Haki do Rei, meu dano aumenta. Caraca, galera, meu dano aumenta quando eu uso o Haki do Rei. Eu já vou conseguir derrotar o Sabu. Ah, não é possível. Não, não é possível, mano. Nossa, galera. Não, 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 mano. Caraca, que absurdo o Haki do Rei. Eu vou tirar aqui meu Haki do Rei pra não gastar ele. Que absurdo o meu Haki do Rei, galera. Que absurdo, cara. Que isso? Bom, podemos dizer que agora eu tenho o poder de todos os Hakis. E aqui em cima da minha cabeça, eu também me transformei num Shichibukai. É, eu tô cada vez mais perto de me tornar o Rei dos Piratas. No meu mundo de One Piece, eu possuo as três espadas do Zoro. E o estilo de luta, Santuri U. Eu acho que é assim que se fala, né? Mas e se eu falar pra vocês que eu tô com os objetivos um pouquinho maior? É porque os meus objetivos é conseguir todas as espadas mais raras do mundo de One Piece. E restam apenas três espadas pra eu conseguir. É, galera, vai dar um baita trabalho. Mas eu quero ter todas as espadas. E virar o maior espadachim do mundo. E bom, galera, as espadas que faltam aqui, lendárias, É essas daqui, que no caso é as espadas de Oden. Que no caso é a Ami e a Ema. E também falta uma espada, que é a mais famosa e a mais poderosa de todo o mundo de One Piece. E vai dar um baita trabalho conseguir essas espadas. Porém, galera, não é só essas duas não, tá? Porque ainda no vídeo de hoje tem uma espada secreta. Que você só vai descobrir se assistir o vídeo até o final, hein? Bom, antes de tudo, eu quero falar pra vocês que tem duas formas de eu conseguir as espadas do Oden. E a primeira delas é comprando aqui com o vendedor, né? Porque ele... Ah, mano, é sério, piratinha. Você vai tomar sua tava. Então, mas esse vendedor aqui, ele vende algumas espadas. Tipo essa Ema. Eu acho que só, né? Então das espadas de Oden, ele vende só uma. Porém, tem uma forma ainda melhor de eu conseguir as espadas do Oden. Que no caso, é derrotando o próprio Oden. Só que assim, rapaziada, encontrar o Oden não é nada fácil aqui no mundo de One Piece. Porque normalmente ele fica em acampamentos. E aqui perto, eu não tô enxergando nenhum acampamento. Só base da marinha. Então eu vou ter que tá utilizando aqui a minha habilidade de Skypiea. E andar pelo mundo pra ver se eu encontro uma base de pirata. Que nem essa daqui da frente, ó. Mas essa daqui da frente é bem pequenininha. Então é bem difícil eu encontrar o Oden por aqui. É, como eu falei, galera. Aqui não vai estar o Oden. Eu vou ter que encontrar uma base de pirata que seja um pouco maior do que essa. E eu acho que bem ali na frente, eu tô vendo uma base bem grande de pirata, galera. Bem um acampamento mesmo. Então talvez eu consiga encontrar o Oden por ali. Tá, eu tô me aproximando, galera. E pelo que eu tô vendo, tem muitos marinheiros. Mas eu acho que não vou encontrar o Oden, galera. Ah, cara, eu vou ficar muito triste, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, galera. Não, 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 não. A minha voz tá até falhando por conta da gripe. Mas olha só quem tá aqui, galera. Nada mais, nada menos do que o Oden. E bom, se eu derrotar ele, além de eu conseguir as espadas dele, eu quero tá conseguindo esse laço aqui do Oden. Que é um dos itens mais importantes do mundo de One Piece. Então eu não vou perder tempo. Vou colocar aqui o meu modo do Goldie Roger. Que já me dá uma força 5. Vou pegar aqui o meu haki do rei. O meu haki do armamento. E vamos embora, Oden. Vou lutar contra você, meu parceiro. Nossa, ele é forte, tá, galera? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Até porque ele tem 15 mil de vida, velho. Tá, mas aqui com o haki do rei, eu dou muito mais dano nele do que ele me dá dano. Meu Deus, ele já arrancou muita vida minha, galera. Tá, vamos bater nele. Foge. Nossa, foge, foge, foge. 160 de vida ele me deixou. Caraca, tem que tomar cuidado, galera. Tem que tomar cuidado. Tira aqui o meu haki. Agora vamos comer. Nossa, galera. É, esse é o problema, mano. O Oden aqui é embaçadíssimo, galera. Ele é embaçado do embaçado, mano. Coloca meu modo aqui de novo. Bate, 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 bate. Beleza, galera. Vai ser um pouco difícil. E ainda mais porque eu não tenho fruta ainda. Eu só sou um espadachim, mas eu acho que dá pra dar. Ele dá pra derrotar ele. Só vai ser muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Vamos, 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 vamos. Nossa, tô arrebentando o meu dedo aqui. Vou até fazer o bate-fart click, galera. Vou até fazer aqui o bate-fart click. Caraca, foge. 100 de vida. Tá, meu haki acabou. Nossa, galera. Come, come, come. Perfeito. Nossa, galera. O Oden é muito forte, mano. O Oden é muito forte, galera. Eu vou ter que tomar um baita cuidado com isso, mano. E eu não tenho nenhum item pra regenerar minha vida. Por isso que eu quero derrotar o Oden, pra ter um item de regeneração. Cara, talvez eu vou fazer alguma coisa meio arriscada, galera. Eu vou tentar me fortalecer antes de lutar contra o Oden. Até porque eu consigo fazer 6 port-up acumulado e 8 XP acumulado. Esse 8... Ah, eu usei sem querer o haki do rei, galera. Não era pra ter usado isso. Mas esse XP acumulado talvez aumente minha vida. Não aumentou. E o port-up só me deu dois níveis, galera. Então não vai ser tão útil, não. Mas beleza, eu vou tentar comer essa sopinha aqui. E vamos embora, mano. Vamos embora. Na real, eu não tenho nada de vida. Eu vou esperar a minha vida regenerar, velho. Eu quero ver se eu tô com a vida mesmo que tá falando ali, galera. Porque tem aquele bug, né? Na minha vida eu não tava sempre errada. Mas eu acho que a minha vida tá boa sim, galera. Eu acho que só bugou ali. Então demorou. Vamos lá, Oden. Será que ele regenerou a vida, galera? Não regenerou. Toma haki do rei. Vamos lá, vamos lá. É, galera. Eu acho que a minha vida tava bugada. Nossa, eu nem vi que eu derrotei, mano. Eu bati no marinheiro sem querer, galera. Mano, mas eu quero pegar muito essas suas espadas, Oden. Beleza. Essas espadas aí vai fazer parte da minha coleção, cara. Agora a minha vida começou a cair, galera. Agora a minha vida começou a cair. Foge. Vamos lá. Vamos comer isso daqui pra regenerar. Nossa, esses bichos de noite aqui tá só me atrapalhando também. Beleza, galera. Eu acho que 340 de vida tá ótimo, hein? Pra lutar contra o Oden vai ter que ser assim, galera. É. Tira o porrado e bomba. Bate e corre. Bate e corre. Porque o Oden, ele é muito embaçado, mano. Ele é muito forte, cara. Beleza. Vamos lá. Tentar bater aqui nele. Nossa, 130 de vida. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, galera. Cara, vai acabar até meus alimentos, mano. Acabou meus alimentos, galera. Eu vou ter que fazer mais comida antes de lutar contra o Oden. Beleza, galera. O Oden tá ali, mano. Meu haki já até voltou. Eu acho que vai dar pra dar, hein? Eu acho que vai dar pra dar ali pra gente conseguir derrotar ele. Ele tá aqui na água. Só que lutar na água contra ele não é tão inteligente. Eu vou tentar tirar ele da água, galera. Porque o Oden acerta de muito longe, mano. Usa o corte dele da minha espada. Nossa, pegou bem cheio. Nossa, galera. Foge! Foge! 90 de vida! Que isso! Que absurdo, cara! Caraca, que batalhão, galera. Que batalhão, velho. Ele tá bem aqui no acampamento, cara. Eu vou até ver se aqui no acampamento tem algum baú que eu posso estar pegando. Porque vai saber que tem comida aqui. É, tem comida pelo menos, galera. Pelo menos tem comida. Cadê você, parceiro? Será que ele saiu daqui? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Ele tá ficando com a vida vermelha já. Vai dar pra dar ali. Vai dar pra dar ali. Vai dar pra dar ali pra derrotar esse cara. Ele só é muito poderoso, mas vai dar pra dar ali, galera. Vamos? Meu parceiro, você já tá com a vida vermelha, mano. Vai ter que ser agora, galera. Vai ter que ser agora, mano. E minha vida tá bugada ali no zero, velho. Eu não sei porquê. Nossa, eu vou ter que tomar muito cuidado aqui agora. Já fiz uma comida. Calma. Meu Deus. Meu Deus. Ele tirou minha resistência, mano. Ele tem alguma coisa que faz a minha resistência sair, velho. Eu queria entender o porquê. E aqui eu achei... Ah, achei que era um papel diluf, galera. Se fosse um diluf... Tá, mas beleza. Eu acho que vai dar pra dar. Ah, depois eu derrotarei na próxima. Rapaziada, a vida dele tá pouca da pouca, mano. Eu acho que vai dar pra derrotar agora, hein. Eu acho que vai dar pra derrotar agora, hein, galera. Só tomar um cuidado com a minha vida. Boa! Dropou as espadas. Dropou as espadas. Vocês viram, né? Vocês viram, né? Ele dropou a espada AMI e também esse laço, galera. Pô, esse laço aqui é um dos melhores itens de toda a One Fruits, galera. Porque se eu uso esse item aqui, ó, eu fico com regeneração 3. E, cara, acabei de derrotar um Odente, hein. Tem gente querendo me derrotar, mano. Tem que ser muito cara de pau pra querer fazer isso comigo, velho. Muito cara de pau, cara. Conseguimos derrotar o Odente. Agora só falta eu comprar a espada Ema. Avistei aqui já o vendedor. Vou comprar aqui a espada Ema, que é a espada mais cara do mod. E agora, galera, eu tenho as duas espadas do Odente, né? Se bem que aqui eu também tenho a Ema, porque o Zoro também usa a espada Ema. Eu já tinha ela. Mas, ó, essa AMI aqui dá 19 de dano e a Ema também. Eu quero ver qual vai ser o dano dessas espadas juntando, galera. Porque essa katana que eu tô aqui do Zoro, a triple katana, dá 20 de dano. Eu tô bem curioso pra ver se a do Odente vai dar mais dano ou vai dar menos dano, galera. Dá 20 de dano também e tem duas skills. Caraca, ela tem duas skills, ó. Tem essa skill 1. Oh! E se eu apertar o Shift, tem a skill 2. Eu acho que eu tô na skill 2. Deixa eu tá vendo aqui essa skill 2 aqui. Ih, nem pegou, cara. É, eu acho que tá um pouco bugado. Mas eu vou utilizar essas espadas aqui, galera. Olha aqui, é bem mais da hora o jeito que bate. E eu gostei muito mais da skill dessa do que a skill dessa daqui desse corte, né, galera? Vamos ser bem sinceros, essa skill aqui é muito mais irada e dá muito mais dano. E ao derrotar o Odente também, eu consegui 13 point jumps acumulado. Que utilizando esses 13 point jumps acumulado aqui, eu já consigo chegar no nível 43. E é um nível até que alto, galera. Mas assim, agora eu quero tá derrotando nada mais, nada menos do que o Draculimi Hawk. O maior espadachim do mundo. E pra eu me tornar o maior espadachim do mundo, eu tenho que derrotar o maior espadachim do mundo. E assim, galera, pelo que eu tava explorando aqui nesse mundo de One Piece, eu acho que o Mihawk tá aqui por perto. Vocês vão entender o porquê eu acho que ele tá aqui por perto. Mas se eu não me engano, em algum desses mares aqui, eu tinha visto... Eu tinha visto o barco do Mihawk, galera. Eu só não sei aonde, mas eu lembro que por aqui eu vi o barco dele. E se o barco dele tá por aqui, com certeza ele vai tá também. Olha ali, ó. O barco dele tá aqui, galera. Mano, tá abandonadaço o barco dele aqui, cara. Pô, então quer dizer que ele pode estar por aqui, galera. Eu quero andar nesse barco, galera. Eu quero andar nesse barco aqui, mano. Eu quero andar nesse barco aqui, porque, pô, que barco irado, galera. Ó, ó. Caraca, moleque. Ô, rapidão esse barco, mano. Tá, vou parar de perder tempo e eu vou atrás do Mihawk, galera. E, galera, olha só quem tá aqui na frente, galera. Encontrei o Mihawk. E eu acho que ali é um papel de Luffy. Luffy não é Zoro. Pô, ironia do destino, né? Encontrar um Zoro perto do Mihawk. E o barco dele tá comigo? Poxa, por que o barco dele tá comigo? O barco dele tá ali? Eu não entendi nada, mas ok, galera. Beleza, minha tropa. Não vamos perder tempo. Já vou colocar aqui meu haki e venha. Toma. Já tomo aqui. Eu vou bater com essa skill e vamos, galera. O Mihawk, ele vai ser mais forte do que o Oden. Isso eu tenho certeza. Faz a comida aí. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, galera. Muito, muito, muito cuidado, mano. Mas ele caiu aqui no haki do rei. Caraca, ele caiu por muito tempo, velho. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Mentira que vai ser mais fácil derrotar o Mihawk do que o Oden. É porque ele ainda não tirou a espada, né? Tem essa, né, galera? Ele ainda não tirou a espada. Toma aqui. Toma. Boa. Caraca, malandro. Tô começando a tomar dano. Tirou a espada. Tirou a espada. Tá, galera. Nossa, olha o dano dele. Caraca, qual o dano? Tá, galera? Sai um pouco aqui pra regenerar. Eu só vou comer aquela carne de cozinheiro quando voltar a minha skill, mano. Caraca, moleque. Não, o Mihawk é absurdo, galera. Mihawk é absurdo. Vamos. Eu vou ter que regenerar, velho. É só eu pegar e colocar o laço, né, Giovanni? Meu Deus do céu. Aqui eu regenero. Então beleza, moleque. Então beleza, moleque. Vamos lá. Olha lá, olha lá eu regenerando, galera. Mano, que coisa pelona é ter esse laço, velho. Toma. Que coisa pelona é ter esse laço, galera. Beleza. Nossa, com esse laço aqui eu já tenho a garantia que eu consigo talvez derrotar o Mihawk, mano. Eu tô ficando cada vez mais forte. Jogou o chapéu. Eu quero pegar o chapéu. Peguei o chapéu. Mano, eu quero ver o que esse chapéu do Mihawk dá. Calma, calma, calma. O que esse chapéu dá? Regeneração 2. Ah, não. Não compensa. Não compensa, não. Usa esse daqui que dá regeneração 3. Perfeito. Caraca, galera. Vamos. Nossa, tem muito bicho vindo me atacar. Usa isso. E vambora. Vambora. Vai dar pra dar, né, galera. Nossa, mentira que derrotar o Mihawk vai ser mais fácil do que derrotar o Oden, mano. Ah, é tudo graças ao laço de Oden, galera. Nossa, o laço de Oden é muito apelão, mano. Muito apelão. Vamos, Mihawk. Eu quero a sua espadinha, mano. Ah, ele vai ser derrotado. Tá girando. Porque ele é casca grossa demais, galera. Ele quase acabou com a minha vida aqui agora, mano. Beleza, tô regenerando. Caraca, eu fiquei mais rápido também, mano. Eu acho que eu evoluí e acabei ficando mais rápido. Mano, e meu haki não volta, galera. Fazer aqui mais uma punidinha dessa. Beleza, agora eu vou pros 300 de vida muito rápido, galera. Tá, tô com 300 de vida da padale, mano. 300 de vida aqui da padale. Usa aqui o haki do rei. Tome essa skill. Tá tomando muito dano. Nossa, a vida dele já tá vermelha. Da vermelha, derrotei, galera. Derrotei. Além de eu ter pego dois chapéus do Mihawk, eu peguei a espada mais forte até então. Aí, ouro, moleque. Mano, olha essa espada aqui. Eu quero ver a skill dela, ó. Toma. Olha a skill da ioro, galera. Será que ela tem duas skills? Não, ela tem uma skill só, mano. Mas ela dá 22 de dano. Ou seja, já é a minha espada mais forte de todas. E eu ainda ganhei esse barco aqui pra mim, mano. Olha que bobo. Perdeu a espada, perdeu o chapéu e ainda perdeu o barco, galera. Quem disse que não valeria a pena lutar contra o Mihawk? Quem disse? Bom, agora eu já tenho aqui a triplo katana do Zoro. Tenho a espada dupla do Odin. Também tenho a espada do Rayling. E também tenho agora a espada mais forte de todas. Aí, ouro. Mas ainda tenho uma espada secreta que eu preciso conseguir. E o dono dessa espada é nada mais, nada menos do que o Shanks, galera. Sim, eu vou ter que lutar contra o Shanks. Mas eu não vou fazer isso agora, sabe por quê? Porque teremos o nosso cantinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Arlan Juninho. Que fez esse desenho sensacional do Goldie Roger lutando contra o Barba Branca. Teremos também o desenho do Theo, o meu priminho. Que fez o Crazy Mivisette segurando a sua espada. E também teremos o Meliodas do Rian. Que fez um desenho de Nanatsu e queria mostrar. Muito obrigado a todos vocês que me mandaram o desenho. Que Deus abençoe a vida de cada um. Teremos também o Gamerplay Lay, Gil do Martins e o Vudo. Que são membros aqui do canal. E eu sei que nesse exato momento vocês devem estar se perguntando. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? Essa resposta é bem simples. Até porque tem duas formas de vocês aparecerem no cantinho dos inscritos do canal. A primeira delas é me seguindo no Instagram. Que tá aparecendo aí na tela nesse exato momento. E mandar qualquer tipo de desenho. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, photoshop, paint, tudo. O importante é vocês seguirem no Instagram e mandar um desenho. E a segunda forma também é fácil. Sendo membro aqui do canal, além de você receber vários outros benefícios. Como o grupo exclusivo do Discord, conteúdos exclusivos. Vocês aparecem em todos os cantinhos dos inscritos com a plaquinha colorida. Bom, antes de voltar com o vídeo, vamos passar a palavra do dia. João 14, 27. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração. Nem tenha medo. É galera, se você tá em paz com Jesus, você vai estar em paz com o mundo também. Então é muito bom você ter paz de espírito. E podemos voltar com o vídeo. Galera, com essa minha força atual, eu não consigo enfrentar o Shanks. Então eu vou ter que usar uma estratégia. Que no caso vai ser comprar bastante cartazes de procurado. E ter a sorte de ser usuário de haki nesses cartazes de procurado. Tipo um Luffy e tal. Depende do Zoro e ele dropa haki, hein. Eu acho que esse Zoro não dropa, hein galera. Ih, não é invisível, mano. Olha, que loucura, hein. Ó, Luffy dropa, hein galera. Luffy dropa haki. O Sandy de Holy Cake dropa haki. E dois Lups, galera. Perfeito. Ai galera, mas eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir fazer eu despertar haki do rei em avançado, hein. Eu queria enfrentar o Shanks com o avançado. Pra isso eu ia precisar de pilhagem. Cara, mas talvez eu possa conseguir pilhagem, mano. Sendo bem sincero, talvez dê pra eu conseguir pilhagem. Eu só vou ter que pegar todas as minhas esmeraldas. Espero que eu tenha muitas. Pra isso eu só vou ter que pegar todas as minhas esmeraldas. Eu não sei se é o suficiente, galera. Mas eu vou ter que ter muita sorte agora, cara. Muita sorte mesmo, mano. E antes vai vir aquele carinha aqui querendo me derrotar, né mano. Esse cara aqui não cansa, galera. Ele só serve pra aumentar meu balde, mano. Meu balde já vai chegar a 200 mil só de ficar derrotando esse cara. Mas beleza, vamos vir aqui, ó. Eu tenho que comprar aqui o trocar de família. É meio carinho, né galera? Mas beleza, eu vou conseguir trocar de família duas vezes, cara. E agora eu vou ter que ter a sorte de minha família Dráculi. Neptune não, Neptune não. Dráculi! Meu Dráculi! Meu Dráculi! Nossa, que sorte! Caraca, eu até tive delay quando eu li, galera. Eu até tive delay quando eu li, mano. E eu ganhei um olho épico. Ganhei um olho do garpe, galera. Mano, todas as espadas que eu pegar agora, galera, na mão vai ter pilhagem 3. Nossa, família! Arrebentei a boca do balão. Arrebentei a boca do balão. Agora que eu consegui pilhagem nas minhas espadas, só me resta derrotar usuários de haki. Pra desse jeito eu conseguir evoluir o meu haki do rei. Rapaziada, depois de ter farmado muito, eu acho que vai dar bom. Vamos ver aqui. Eu consigo fazer mais 1, fiz mais 2, 3 e vai dar dali, galera. Dali. Haki do rei imbuído feito. Só que eu só consigo usar ele no nível 50, galera. E eu estou no nível 43. Talvez, utilizando esses meus pointy up, eu posso chegar próximo do nível 50, galera. Não vou garantir. Eu cheguei próximo, mas agora eu tenho pilhagem, galera. Agora eu tenho pilhagem pra farmar isso daqui, velho. Vocês vão ver como eu vou conseguir bem rápido, galera. Isso aqui eu vou conseguir muito rápido. Porque batendo com pilhagem aqui, ó, já peguei um pack, galera. Praticamente já peguei um pack derrotando poucos marinheiros. Eu vou pegar esses 3 packs de pointy up muito rápido. Só derrotando os que estão aqui embaixo, eu já vou pegar mais um pack. Olha isso. Perfeito, galera. Consegui 3 packs aqui de pointy up. Vou transformar tudo em acumulado, que vai dar mais 21. E eu acho que agora vai dar, galera. Ai, vai ficar faltando pouco, né? Ah, mas é tranquilo, galera. Vocês viram que é tranquilo. Tá, galera. Agora eu vou conseguir chegar no nível 50. E eu virei yokou! Ô louco, mano! Além de eu ter virado yokou, eu ganho aqui um modo da minha raça? Dá só força 2, galera. Nem vale a pena. Vale a pena continuar usando esse modo do Roger. Utilizo isso daqui, ó. E agora, galera, chegou a hora de eu enfrentar o Shanks. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou até estar utilizando aqui todo o meu XP, galera. Só pra ver se minha vida aumenta. Mas eu acho que eu cheguei no máximo de vida. Já vou preparar também esses meus alimentos que eu consigo fazer diferenciado. E eu também vou evoluir o meu haki do armamento, galera. Evoluir o meu haki do armamento. Já era, moleque. Perfeito, mano. Venha, Shanks. Eu quero a sua espada, cara. Usa o haki do armamento. Olha como ele fica com a minha espada. Ainda mais se eu usar esse haki aqui imbuído, galera. Toma! O dano da minha espada aqui fica 25, moleque. Nossa! Vai dar pra dar ali, talvez, hein, mano? Só que o Shanks tem 20 mil de vida. Ele já tá usando aqui uma skill toda cabulosa, galera. Mas é ele que eu quero derrotar, mano. Eu quero pegar essa espada do Shanks. Eu acho que vai ser a espada mais forte do mod. É essa espada do Shanks aqui, galera. E se eu ficar fazendo esse combo aqui que eu tô fazendo com o W-Tap, olha isso. Vai dar pra dar ali, mano. Vai dar pra dar ali. Toma aqui esse corte. Beleza. Ele tá usando o haki. Eu tenho que tomar cuidado com ele começar a usar o haki do rei dele. Nossa, galera. Ó a força do meu tapa, mano. Olha isso. Vamos. Tem que tomar muito cuidado, galera. Ele tá me dando dano e eu tô regenerando pouco, velho. Vamos. Nossa, velho. Beleza. Cara, se bem que eu tô achando até agora um bem tranquilo lutar contra o Shanks, galera. Ele não tá me dando muito trabalho, não, mano. Olha aí. Ele só tá apanhando... Meu Deus, olha a minha vida, galera. Tá, eu retiro o que eu disse. Eu retiro total o que eu disse, galera. Olha a minha vida, mano. Coloca aqui o laço. Perfeito. Nossa, tem que tomar cuidado, galera. Isso daí eu não tinha visto, velho. Beleza, galera. Vamos lá. Toma o haki do rei imbuído, Shanks. Mano, acho que vai dar pra dar ali, galera. Eu acho que dá pra dar ali derrotar o Shanks, mano. O meu medo é não dropar a espada dele e eu ter que derrotar outro, galera. Mas eu acho que vai dar muito pra dar. Ele já tá com a vida vermelha. Mano, eu fiquei muito forte, galera. Nossa, tô um absurdo de forte. Olha que eu nem sou usuário de fruta, mano. Com toda certeza eu sou o maior espadachim que esse mundo já viu. Eu vou derrotar aqui o Shanks, o Ruivo. O Yoko mais forte de todos. E eu nem tô tomando dano. Toma aqui esse corte aqui, ó. Ih, não tá cortando? Não tem problema, não. É só derrote... Ah, ele não dropou a espada, galera. Ah, ele não dropou a espada, mano. Eu vou ter que derrotar outro Shanks, galera. Galera, esse segundo Shanks tá muito mais difícil do que o outro. Ele tá usando muito haki, cara. O primeiro Shanks não usou nada de haki. Esse aqui tá usando muito. Dropou, galera. Dropou. Dropou. Vocês viram? Eu peguei uma insígnia de Shanks, que eu nem sei pra que serve, galera. Mas eu não tinha pego na primeira vez. E eu também peguei aqui a Saber, mano. Ela dá 20 de dano. Ela é mais fraca do que... Será que ela é mais fraca? Galera, ela é mais fraca do que a Ioro. Nossa, então quer dizer que a Ioro realmente é a espada mais forte do mundo de One Piece. Bom, mas pelo menos eu posso falar que agora eu tenho todas as espadas de One Piece no Minecraft. Atualmente no mundo de One Piece eu já sou bem poderoso. Até porque eu sou um Yoko. Mas eu vou falar pra vocês que eu sou um Yoko meio pobre, né? Até porque eu não tenho nenhuma casa e muito menos uma fruta. Oh pai, só gratidão! Sim, galera. Eu sou apenas um espadachim. E eu tenho várias espadas comigo. Tipo a Ioro, a espada de Oden, a espada do Rain, a triple katana do Zoro e até mesmo a Grifon do Shanks. Mas hoje meus objetivos é um pouco maior. Sim, galera. Chegou a hora de evoluir como pirata. Até porque hoje eu quero estar fazendo o meu navio pirata. E também quero estar conseguindo pegar uma fruta lendária e despertar essa fruta lendária. Ou seja, eu não quero só ter uma fruta. Eu quero ter uma fruta e despertar ela. Ai, 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 ai. Isso daqui vai ser um baita trabalho, rapaziada. Mas bem aqui na frente tem o Tom, galera. Sim, esse daqui é o Tom. E o Tom é a pessoa que faz barcos no mundo de One Piece. Tanto que se eu vier aqui falar com ele, ó. Ele vende vários projetos de barco pra mim. E eu quero estar comprando um navio pra viver, né, galera? Até porque não tem como ficar vivendo sem navio, né? Será? E aqui ele vende alguns navios bem legal, ó. Tipo, o sub-barido do Lau, que é bem bonito. Temos o Sunny. E será que tem... Hum... Tem o do Shanks, galera. Eu quero estar fazendo o do Shanks, mano. E o do Shanks, ele custa 50 Beliz acumulado e 10 Martelo. Pô, Beliz não vai ser problema pra mim não, galera. Porque, ó, aqui no meu inventário eu tenho muitos Beliz acumulado, ó. Com mais de dois packs, eu acho. A única coisa que falta pra mim é fazer os Martelo. Pra fazer os Martelo, rapaziada, eu vou ter que pegar muita madeira. Eu só não sei se a quantidade que eu tenho de minério vai ser o suficiente pra tá fazendo 10 Martelos. Mas se não for, vou ficar muito triste. Porque eu vou ter que ir atrás de outro barco, galera. Mas eu quero mesmo o do Shanks. Ó, eu consigo fazer aqui 10 blocos de ferro e 9 blocos de diamante. E eu vou ter que fazer bastante graveto também, galera. Eu não sei se vai ser o suficiente pra fazer os Martelo. Ah, eu só consigo fazer 4 Martelo, galera. Talvez até pegando todos esses Minérios aqui que eu tenho, eu não vou conseguir fazer todos os Martelos que eu preciso. Deixa eu ver. Consegui fazer apenas 6 Martelos. Ou seja, faltam 4 Martelos pra eu conseguir o meu barco. Porém, eu não tenho mais Minério, galera. Mas pra eu conseguir Minério vai ser muito fácil. Eu vou aproveitar que na minha espada tem Quilhagem 3. Eu vou ficar derrotando todos os Marinheiros que eu encontrar pela frente, galera. Por quê? Porque os Marinheiros vai me dar Point Up. E eu vou tentar pegar 3 Packs aqui de Point Up, galera. E vou fazer tudo de Point Up acumulado. E vocês vão entender o porquê eu quero fazer isso. Tá, galera. 4 Packs eu consigo fazer 28 acumulados. Eu não sei se vai ser o suficiente, mas eu quero estar passando de nível, galera. Porque passando de nível eu vou ganhando essas caixas aqui. É sério que vem um Marinheiro aqui, né? Tá acabando. Marinheiro. Cara, se fosse você não faria isso, né? Mas beleza. Mas bom, galera. Com essas caixas aqui, talvez eu consiga pegar mais ferro, né? Na real, talvez não. Eu consigo pegar mais alguns ferros. E eu consegui fazer o total só de mais um bloco, cara. Nossa, galera. Eu vou ter que ficar farmando muito então, mano. Meu Farms aqui não foi o suficiente. E eu quero muito o barco do Shanks, cara. Então eu vou continuar farmando aqui. Tá, galera. Eu quero pegar pelo menos só mais uma caixa. E espero que nessa caixa venha 9 ferros. Deixa eu ver. Será que veio 9 ferros? Não, veio 9 ferros. Não, veio só... Tá, eu vou usar esses 15 Point Up acumulados que eu tenho, galera. E eu vou conseguir passar de nível uma vez só. E eu vou conseguir comprar só uma caixa. Comprar não. Abrir só uma caixa. Eu espero que tenha vindo pelo menos 9 ferros. Pra eu estar fazendo só mais um bloco. Aí, vindo mais um bloco, galera. Eu consigo fazer mais um martelo. Ou seja, eu tenho 8 martelos. Não é o suficiente pra comprar o navio do Shanks. Mas pelo que eu tô vendo aqui com o Tom, galera. Eu consigo comprar um navio diferente já. Que é um navio que custa 8. Que, no caso, é o navio do Lau, galera. E eu vou comprar ele, mano. Sendo bem sincero. Eu quero ter um navio diferente. Então eu vou comprar o do Lau. Eu não consegui ter o do Shanks. Mas o do Lau tá ótimo. E eu vou colocar bem aqui, ó. Esse navio. Deixa eu só pegar aqui, ó. Beleza, galera. Agora que não tem mais o baú aqui. Eu vou começar a construir o nosso submarino do Lau. Que é só ficar segurando aqui o botão direito. Que ali do lado você vai vendo, galera. Tá meio que construindo o nosso navio. Calma. Pode demorar um pouquinho. Mas vai ficar pronto, galera. Vai ficar pronto, cara. Aê! Se liga no submarino do Lau, tropa. Tá bem aqui, ó. E agora essa daqui vai ser a minha casa. Eu não vou ficar mais morando ali com o Rayleigh, não, galera. Agora eu tenho a minha própria casa. Na real, meu próprio navio, né? Acho que todo pirata tem que ter o seu navio. Vou tentar subir aqui nele. Vamos lá. E eu quero estar vendo as coisas que tem aqui no meu navio, galera. Primeiramente tem a minha cama, onde eu posso dormir. Perfeito. E aqui tem algumas coisas. Olha, galera. Tem até a roupa do Lau. Aqui tem a roupa do Lau. Tem aqui um baú, galera. Olha, esse baú tem muito dinheiro. Cartagem de procurada. Estrela. E tem até mesmo, galera, uma op. Que no caso é a puta do Lau. Tá, mas eu vou estar pegando aqui esse baú. Porque vai ser muito importante pra mim, galera. E eu quero ver se aqui embaixo tem mais algumas coisas. Mas tem mais baús. Tem chave. Olha isso, velho. Tem umas coisas bem importantes aqui, galera. Foi bom eu ter feito esse submarino do Lau. Porque pelo menos eu ganhei uma ruta ali. Talvez eu possa estar utilizando que é a outra. E também estou ganhando alguns baús pra estar vindo, né, galera. Pelo que eu estou vendo aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu não sei se o submarino não. Acho que não tem. Porque também é pedir demais, né, galera. Se tiver mais coisa. Pô, mas isso daqui é mais do que o suficiente, hein, rapaziada. Olha isso, velho. Me deu uns itens bem favoráveis. Podemos dizer que o nosso primeiro objetivo foi concluído. Até porque, galera, a gente tem agora a nossa casa. Agora falta ir pro segundo objetivo. Que no caso é conseguir a minha fruta. Antes de tudo, né, vamos dormir com o almo e na ferro. E pirata também descansa, né, galera. Pirata não tem a energia infinita, não. Tem que dormir. Pá, galera. Estamos de dia. E agora eu vou atrás de conseguir a minha fruta. Pra conseguir a minha fruta, galera, eu vou sair quebrando vários baúzinhos. Tipo esses baús aqui de ouro, de ferro. Eu acho que só não vou quebrar de madeira. Mas eu quero quebrar mais de ouro e de diamante. Pra gente estar conseguindo uma fruta lendária, né, galera. Porque uma fruta lendária é o que eu quero, né. A gente já tem ali a OP, que é uma das frutas lendárias. Mas eu quero uma fruta lendária que seja mais forte do que a OP, mano. Tem um baúzinho aqui de diamante. Eu vou estar aí pegando os melhores baús, galera, porque eu quero estar pegando uma fruta boa, né. Pra conseguir pegar uma fruta boa, além de pegar muitos baús bons, eu vou ter que ter muita sorte, tá. Porque não é só porque eu bauei de diamante que vai vir uma fruta ótima, não, galera. Eu vou ter que ter sorte. Tá, galera, eu tenho que comprar duas chaves. Calma aí. Eu tenho que comprar uma chave de esmeralda, porque eu tenho um baú de esmeralda. Eu tenho que comprar três chaves de diamante. Eu nem sei se o dinheiro que eu tenho vai dar pra comprar, galera. Mas eu vou tentar, ó. Três chaves de diamante aqui. De ouro eu vou comprar aqui... Nossa, são cinco que eu tenho que comprar, galera. Com certeza eu não vou ter pra comprar cinco, mas pelo menos eu consegui comprar três. Eu acho que isso aqui tá mais do que o suficiente. Vai dar pra comprar até quatro ou dá de ouro. Boa, só não vou ter chave de ferro. E agora, ó, é só preparar assim, ó, pra gente abrir os nossos baús, galera. Eu vou abrindo por ordem, hein. Tá, eu quero ver se eu consigo uma fruta lendária, galera. Vamos lá. Primeiramente, eu vou estar abrindo aqui um baú de madeira. Ó, ele veio uma fruta, acho que é rara. Será que é a gomo que vai vir, galera? Vem a gomo, galera. Vem a gomo. Boa, mas não é a gomo que eu quero, não. Nossa, mas que sorte, galera. Nossa, que sorte, cara. Beleza, vamos abrir então aqui mais um baú. Ele veio mais uma fruta rara. Qual fruta vai vir agora? Opa, veio a mago. Sai daqui, pirata. Eu tô abrindo frutas, mano. Vem aqui uma mago, que é uma logia, galera. Eu acho que ela já é lendária, né? Ela é rara. Hum, vamos ver agora. Agora veio uma fruta ruim, tá? A verde é ruim. Nossa, eu nem sei qual fruta é essa, galera. E agora veio uma preta, que é a pior de todas. Meu Deus, vem uma bomba aqui. Nossa, fruta da invisibilidade. Cara, eu quero pegar uma fruta muito boa, galera. Mas eu acho que a fruta muito boa aqui nesse baú não vai vir não, hein? Eu acho que vai vir aqui de diamante ou no de esmeralda. Tem que vir no de diamante. Nossa, preta não, cara. Que isso? Olha isso, galera. Ah, não. Ah, não. Eu tô com azar. Não, não. Não é possível, galera. Só tá vindo fruta podre pra mim, cara. Ó, vou abrir um de esmeralda. Se vier uma fruta ruim, eu vou ficar muito magoado. Ah, não é possível. Nossa, galera. A minha melhor fruta eu peguei num baú de madeira. Olha isso, cara. Só fruta podre, mano. Vou jogar fora, galera. A minha melhor fruta eu peguei num baú de madeira. Que tristeza, velho. Não, não quero, não. Não quero. Eu vou farmar mais dinheiro, galera, porque eu quero abrir mais frutas, mano. Essas frutas aqui não dá, não. Vou até pegar aqui, ó. Vou colocar tudo aqui, ó. Vou até arrumar meu inventário, galera, pra acumular tudo de pack de beliz, mano. Não quero. Essas frutas aqui vêm muito ruim. Eu quero frutas boas. E depois de mais de uma hora farmando no meu mundo de uma piece, finalmente chegou a hora de conseguir abrir mais baús. Tem que comprar quatro chaves de esmeralda. Ah, não sei se meu dinheiro vai ser suficiente, galera, porque eu tô com muitos baús. Mas beleza, eu tenho que comprar cinco chaves de diamante. Consegui comprar de diamante. E agora de ouro vai faltar. Nossa, eu vou conseguir comprar só poucas de ouro, galera. Talvez só duas de ouro. Nem duas, eu vou conseguir comprar só uma de ouro. Olha isso, não deu quase nada aqui nos meus baús, cara. Meu dinheiro, no caso. Tá, mas pelo menos eu tenho muita lendária, mano. Tem que vir uma fruta boa, galera. Vou começar abrindo aqui os de diamante. Nossa, mais um preto, não quero. Tem que vir amarelinho, galera. Aê, amarelinho, lendário. Lendário, por favor, que venha a fruta que eu quero, galera. Venha a fruta que eu quero, galera. Vem a fruta que eu quero e... Ah, não veio, cara. Vem uma fruta ruim. Vou ficar abrindo, galera. Até vem a fruta que eu quero. Ó, ali piscou uma rara e aqui piscou a normal. Vamos ver essa última. Nossa, outra normal, galera. Pelo menos eu peguei outra goma aqui que pode servir como troca. E agora chegou a hora, né, da gente abrir o melhor baú de todos. Eu vou abrir dois e dois, galera. Nossa senhora. Piscou, hein? Piscou, hein? Eu acho que vai vir uma boa. Ah, veio uma lendária, mas não vem a que eu quero, galera. Vamos lá. Por favor, vem a fruta que eu quero agora, galera. Agora, tem que vir agora. Piscou lendário. Por favor. Galera, veio uma fruta boa, mas não vem a que eu quero. Não vem a que eu quero. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Mas, galera, eu sou brasileiro. Eu nunca desisto. Eu não vou parar até eu conseguir a fruta que eu quero. Veio, galera. Consegui. Consegui, rapaziada. Vocês viram. Na minha frente. Na minha frente, galera. Consegui. Ufa. Caraca, mano. Eu gastei todo o meu dinheiro. Olha o tanto de fruta que tem no meu inventário, cara. Eu achei que eu não ia conseguir, galera. Eu achei que eu não ia. Sim, galera. A fruta que eu queria é a dragon, mano. A Ua Ua no Mi. Vocês devem estar se perguntando por que eu queria tanta dragon, galera. Mas eu já vou responder pra vocês. Agora é só vir aqui, ó. E ativar os poderes da minha fruta. E eu já tenho aqui, ó. Dragon híbrido. E também tenho um ataque, galera. A forma híbrida da dragon, ela me dá força 7. Ou seja, já é mais forte do que o meu modo. E pra farmar com isso daqui, galera, é um absurdo, mano. O porquê é um absurdo? Olha aqui, ó. Um tapa só, eu vou derrotar muitos mobs, velho. Tipo, muitos mobs mesmo. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, que não é brincadeira, tirei aqui já a minha forma híbrida da dragon. E eu vou pegar aqui um carcais procurado. Vai, eu vou pegar aqui do Zoro de Wano, que é bem forte. Nossa, olha o tanto de fruta aqui que eu confio. E olha o tanto de fruta que tem, galera. Meu Deus do céu, cara. Tá guardando tudo. Mas se liga, rapaziada. Vou estar utilizando aqui a dragon. Vou colocar o Zoro de Wano aqui, que tem 10 mil de vida. Ativa aqui o haki. E olha o dano, mano. Olha o dano que eu vou estar dando nele, galera. É muito dano, cara. Eu vou conseguir derrotar aqui o Zoro sem dificuldade alguma. Olha isso. Logo, logo, em menos de um minuto, ele já vai entrar pra vida amarela. E ele tem 12 mil de vida. Não é nem 10 mil de vida, galera. Então, ou seja, pra quem é espadachim, galera, a fruta da dragon é uma das melhores que tem aqui na One Fruit pra você farmar. E eu sou um espadachim, né? Se liga, eu já vou derrotar aqui o Zoro, galera. O Zoro nem saiu do efeito do haki e eu vou derrotar ele. Olha lá, ele começou a me atacar, mas já era, galera. Não vai dar em nada não, mano. Porque minha fruta é muito forte. Até ele usou nesse ataque aqui em mim, ó, não vai dar em nada, galera. Porque eu já derrotei o Zoro muito rápido. Só que eu vou falar pra vocês, nessa versão que eu estou jogando, existe o Despertar da Dragon, o modo Nika da Dragon. E é ele que eu quero ir atrás hoje, galera, do modo Nika da Dragon. Mano, que absurdo, né, galera? A Dragon já é muito forte. Imagina o modo Nika dela, cara. Vai ser muito bizarro. E pra conseguir o modo Nika da Dragon, galera, eu tenho que encontrar um certo alguém. Ele tava até andando por aqui um tempinho atrás. Eu vou ver se eu encontro ele. Ele tava por aqui, galera. Eu quero ver se eu encontro ele, mano. Ele tem um casaco bem estiloso. Olha aqui, galera. Tá bem aqui na frente. É com ele que eu preciso falar. Ah, sim, o Doflamingo. Cara, deixa eu só derrotar esse bicho aqui antes, mano. Porque senão é esse bicho que vai fazer eu acertar o Doflamingo. Esse Doflamingo, essa debrei a gaiola aqui, deu ruim, né, galera? Aí eu não vou querer lutar com o Doflamingo, não. Pronto, eu derroto ele aqui. E perfeito, galera. Falando aqui com o Doflamingo, ele troca uma estrela pela Rage. Olha aqui, ó. E com a Rage, você consegue despertar a sua fruta. E ele troca a Gomo por uma Rage. Eu tenho duas Gomo. E ele também troca a Mera pela estrela. Agora que eu tenho essas duas estrelas aqui, galera, eu consigo estar comprando a nossa Rage. Despertar a minha Nica da Drago. Só que antes de tudo, né, galera? Vou pra minha casa dormir, porque eu não quero fazer isso aqui de noite, não, hein, rapaziada? É o bom que eu já vou farmando até comida aqui com a minha profissão de cozinheiro. Agora que tá de dia, galera, dá pra dar, hein? Eu acho que eu vou em busca da minha jornada de despertar a minha fruta. E, meu Deus do céu, cara, eu já tô até um pouco medo. Porque é difícil, galera. É muito difícil. Mas, beleza, vamos lá, então, galera. Vamos iniciar aqui a minha Rage. Vai vir o Katakuri. Com 30 mil de vida, galera, sim. A primeira parte eu tenho que derrotar o Katakuri. Vamos colocar aqui a Drago. Ativa meu laço. Perfeito. Vambora, moleque. Vambora, moleque. O Katakuri tá dormindo ainda. Tem que acordar ele. Toma, galera. Agora o Katakuri tá vindo pra luta. Nossa, tem que tomar cuidado, porque ele é forte, tá, galera? Então eu tenho que ficar olhando bem a minha vida. O Katakuri não é brincadeira, não. Mas eu arranco muito dano nele, cara. Força 7 é bem absurdo, cara. E o bom que ele ainda tá no efeito do Haki do Rei. Galera, o Katakuri começou a invocar os biscoitos dele, mano. Tem que tomar cuidado, porque esses bichos do Katakuri é forte também. Eles atrapalham bastante. E ele dá bastante dano, galera. Mas beleza, vamos que dá pra dar ele, vai. Vamos que dá pra dar ele. Vamos que o Katakuri tá tomando muito dano aqui. Eu tenho que aproveitar a força da minha fruta, galera. Tenho que aproveitar a força da minha fruta aqui. Beleza. Toma muito cuidado. Sai daqui, xadrez. Nossa, tô com 180 só de vida, galera. Sai fora, Katakuri. Tá, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Vamos lá, Katakuri. Aproveitar que você tá aí dormindo. Tá, vamos. Galera, o maior problema não é nenhum Katakuri, mano. É o que vem depois. Katakuri é só a parte 1 da raid. Mas beleza, dá pra dar ele, dá pra dar ele. Dá pra derrotar ele, galera. Ele já tá ficando aqui com metade da vida. Tá, eu tenho que derrotar ele antes de acabar o meu tempo de Dragon. Tá, eu tô começando a tomar dano agora, galera. Toda minha vida começou a mostrar ali. Tá, vamos sair pra regenerar. Porque ele tá ali, galera. Ele tá ali, ó. Cara, eu vou usar o poder da Dragon. Toma, toma. Olha isso, eu explodindo ele. Pilantra. Tá vindo pra cima de mim aí, seu bunda mole. Vou explodir de novo. Tá, eu errei. Então vamos lá. Tá, galera, tô com pouca vida. Toma cuidado. Tá, deixa eu tomar cuidado, mano. Vou comer pra regenerar. Vamos pra cima, família. Vamos pra cima. Nossa, ele dá muito dano, cara. Esse é o maior problema, velho. Ele dá muito dano, galera. Galera, o Katakuri bugou, mano. Nossa, o Katakuri tá muito esquisito. Ele tá começando a usar os poderes da fruta dele. Caraca. Mas calma aí. Vai dar pra derrotar. Dá pra derrotar, mano. Ele tá com pouca vida, galera. Eu só tenho que tomar cuidado. Ele bugou, mano. Ele tá penhão aqui. Vamos que vai dar pra dar. Vamos que vai dar pra dar. Beleza, eu tô com pouca vida. Derrotei o Katakuri. Boa. Boa, consegui derrotar o Katakuri, galera. Tá, vamos pegar o cachecol dele, que ele droga o cachecol. Cadê o cachecol? Dropa, 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 dropa. Cadê? Tá aqui o cachecol dele. Vamos tirar isso daqui, galera, que agora vai vir a parte 2 da Rage, mano. A parte 2 da Rage que é complicada, galera. Sim, mano. A parte 2 eu tenho que tá derrotando o Luffy Nika com 30 mil de vida. Mas derrotando o Nika, galera, eu já consigo tá liberando o Nika da Dragon. Mas, mano, não é fácil. Não é fácil. Na real, eu quero tá vendo se eu já liberei, né, mano? Eu posso ter liberado e eu não sei. Calma aí, então. O que eu quero tá fazendo nesse teste aqui, galera? Vamos ver se eu já liberei aqui o Nika da Dragon só derrotando o Katakuri. Ó, vou transformar aqui em Poitia acumulado. Vamos liberar aqui, galera. Pegar os ataques da minha fruta. Vamos ver, vamos ver. Não, não liberei ainda o Nika da Dragon, galera. Eu tenho que tá derrotando o Luffy mesmo. Tá, vai dar um trabalho, hein, galera. Ai, que agora é problema, hein. Mas demorou. Vamos lá, então, mano. Quem não arrisca não petisca, né, meu mano Luffy? Vai usar esse hack do rei aí cansado em mim, cara? Tá, eu tenho que derrotar o Luffy. Eu só tenho que tomar cuidado, galera, porque o Luffy é mais forte do que o Katakuri, mano. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Mas dá pra derrotar o Luffy, galera. Mas assim, depois que eu derrotar o Luffy, vocês vão ver o modo Nika da Dragon em ação, galera. O negócio vai ser como? É insano. E o bom que esse item aqui do Katakuri que eu acabei de pegar, ele me dá uma regeneração muito alta, galera. Ele me dá uma regeneração 4, se eu não me engano. Então eu posso ficar aqui, ó, de frente com o Luffy, ó, tomando dano que essa minha regeneração já salva. Tá, o Luffy até agora não tá usando skill, galera. Tô conseguindo bater nele bastante. Galera, meu tempo de Dragon tá acabando, hein. Eu vou ter que tomar muito cuidado agora. Vamos ativar o Cascol. Usei agora o haki do rei. E beleza, agora vai dar pra dar ali, galera. Nossa, agora dá pra dar ali pra derrotar o Luffy, mano. Ele ficou pequeno. Ele ficou pequeno. E ele tá com pouca vida, galera. Ele tá pequeno. E burra, moleque! Derrotei o Luffy. Eu derrotei o Luffy, Nika, galera. Caraca, conseguimos completar nossa raid. Vem aqui, baúzinho. Esse baú aqui vai me dar muito point up. Olha o tanto de dinheiro que ele me deu, galera. Caraca, fora que alguém quer a garra do Barba Negra. O bom que tem muito item ainda no chão, galera. E eu consegui pegar aqui... Nossa, chave. A chave ele dropou? Ele dropou também um baú rubi. Tá, mas o mais importante mesmo, galera, não é nem nada disso, não, mano. É, além de eu ter liberado o Nika da Drago, eu ganhei 60 point up acumulado. Eu vou estar utilizando todos esses 60 point up acumulado, galera. Pra ver se eu consigo chegar no nível 70, mano. Que no nível 70 eu já tô bem próximo de me tornar um rei dos piratas. Vamos ver, ó. Tô farmando aqui. Vou estar utilizando tudo aqui. E eu cheguei no nível 67. Perfeito. Eu vou guardar esse resto aqui, galera. Porque eu liberei muita coisa, cara. E é muita coisa que pode ser útil pra mim também. Mas chegou a hora, galera. Chegou a hora de eu pegar o Nika da Drago, mano. Aqui, ó. Gear 5. Ice Dragon full form, galera. Se liga no modo Nika da Drago, mano. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que usar o Haki pra liberar essa forma. É, eu tenho que estar utilizando o Haki, ó. Vamos lá, então, ó. Uso o Haki. E esse daqui é o Nika da Drago, galera. Mano, eu só tô um pouco bugado, né? Mas é o Nika muito forte. E eu quero estar testando o poder desse Nika. Vamos estar colocando aqui o Zoro de um ano, galera. Pera, vocês viram da outra vez como eu derrotei ele, né? Agora eu quero ver agora, galera. Quero estar vendo como eu vou derrotar esse Zoro aqui agora, galera. Vamos ver o dano. Mano, eu sei que deve ser um dano muito alto, galera. Muito alto, ó. Vamos ver o tempo, ó. Eu acho que eu vou derrotar esse Zoro aqui em menos de um minuto. Olha isso. Olha como ele já tá com a vida amarela. Meu Deus, galera. Já vai entrar pra vida vermelha. Cara, já tá com a vida vermelha e eu já vou derrotar ele. Se liga. Logo, logo eu derroto ele. Eu acho que mais três tapas. Um, dois. Dois tapas. Mano, derrotei o Zoro, galera. Caraca, não. Absurdo, galera. Absurdo. O Nika da Drago é muito forte, cara. Olha isso. Além dele ser meio bonito, né? Ele é meio bonitão. Ele é muito bonitão, cara. Ele é um dragãozão assim e tal. Mas, caraca, galera. Conseguimos. Desbloqueamos o nosso modo Nika da Drago. Agora eu posso falar que eu sou um pirata por conta. Gold Roger. O rei dos piratas. Muitos dizem que ele é o pirata mais forte que já existiu no mundo de One Piece. Ele vai se tornar o segundo pirata mais forte que já pisou no mundo de One Piece. Até porque eu, Crazy 1007, vou desafiar o Gold Roger hoje. E eu pretendo me tornar o novo rei dos piratas. Mas eu ainda não estou pronto pra isso. Eu já tenho a força de um Yunko. E eu sou usuário da Drago. A Uou Uonomi. Olha esse dragão aqui, galera. Mas, mesmo assim, eu ainda não tenho força pra derrotar o Gold Roger. Até que eu descobri uma coisa na asa. Cara, eu tenho que mostrar isso pra vocês. E, é sério, eu não fazia ideia da existência disso. Se eu vier aqui na Minecraft Table, galera, apertar essa opção aqui e escrever Ice, tem uma fruta chamada Ice Dragon no Mi. Que, no caso, é a fusão da Drago e da Rie Rie no Mi. Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Eu já sou usuário da Drago, galera. Olha aqui. Tanto que eu tenho aqui a Drago comigo. E não só a Drago normal, tá, galera? Eu tenho a Drago despertada. Tanto que eu tenho aqui o Nika da Drago, que me dá força 8. E olha esse Nika aqui, cara. É muito poderoso. Mas, e se eu conseguir a Rie Rie no Mi? Qual o nível de força eu vou alcançar? Desde que eu descobri a existência dessa fruta, eu estive me perguntando isso. Só que temos um problema. Pra eu conseguir a Rie Rie no Mi tem duas formas. Uma delas é abrir no baú de frutas. E a outra é derrotando o usuário da fruta, que no caso é o Alkit, um almirante. Mas assim, galera, eu estava explorando no meu mundo de One Piece e eu acabei presenciando algo muito bom. Que, no caso, tá ali perto daquela base da marinha. Como eu tô ficando muito forte, galera, quase não tem marinheiros por aqui. Mesmo ele estando próximo de uma base da marinha. E é por isso que a marinha pediu reforço, galera. E simplesmente aqui na minha frente tem um Dendem Uche pra chamar o Alkit, galera. Ou seja, se eu chamar o Alkit e eu mesmo derrotar ele, a chance de eu conseguir a fruta é muito grande. Cara, eu não vou perder tempo e eu já vou fazer isso. Vamos tentar chamar aqui o Alkit? Calma, ó. Tô apertando aqui o botão pra chamar o Alkit. Vamos, Alkit, invoca. Seja invocado aí, Alkit. Olha ele surgindo, galera. Eita, prelo, o Alkit surgiu. Nossa, ele já me prendeu aqui, mano. Calma, eu vou soltar o Haki do Rei nele. Galera, é muito chato lutar contra o Alkit por conta disso. E vamos já utilizar aqui a minha fruta. Nossa senhora, eu nem... Não, não, não quero essa forma, não. Quero a forma completa. Cadê a minha Nika? Aê, peguei aqui o Nika da Dragon. Vamos colocar aqui o meu Haki do Rei. Nossa, eu vou ter que ativar todos os meus itens, galera. Porque o Alkit não é fraco, não, mano. E vamos lá, ele tá aqui. Cadê ele? Nossa, olha ele aqui, galera. Nossa, ele tem 15 mil de vida, mano. Mas olha o dano que essa minha Nika dá. Eu tenho que sair daqui, galera. Eu tenho que sair daqui, senão ele vai me derrotar. Eu tenho que sair daqui, senão ele vai me derrotar. Meu Deus, quanto dano. Tá, galera, vocês viram que o Alkit, ele é muito forte, cara. Ele não é um almirante à toa. E ele tá bem aqui, mano. Beleza. Eu vou tentar derrotar ele. Eu só tenho que tomar muito cuidado, porque o meu dano... Eu dou um dano muito alto, mas eu também tomo um dano alto quando ele me acerta. Ih, ele puxou a bike dele, cara. Tá achando que você é o Cid, hein, maluco? Oxi. Que isso, cara. Mas não tem problema não, galera. O Alkit já tá ficando aqui com a vida vermelha. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Ih, derrotei ele. Ih, mentira que não vem a fruta, galera. É sério que eu vou ter que derrotar o Alkit? Nossa, não dropou a fruta, galera. Pô, temos um problema, né? Eu não consegui a fruta do Alkit. Então eu vou ter que ir atrás de outra base da marinha e vou tentar encontrar o Alkit, galera. Porque senão eu não vou conseguir, cara. Eu preciso da fruta do Alkit pra fazer a fusão de frutas, né? Galera, bem aqui na... Eita, que eu tô na água. Não, não posso ficar na água. Caraca, eu caí na água. Que perigo, velho. Mas bom, aqui na frente tem outra mini base da marinha. Eu tenho que ver se eu vou ter a sorte de estar encontrando algum Dendem Uji por aqui. E não, só tem aqui um capitão da marinha. É, e aqui não vai ter nada, né, galera? Eu vou até abrir os baús, né? Porque eu sou folgado. Eu sou um pirata, né? O pirata tem que lutear tudo. Mas pelo que eu tô vendo, galera, aqui eu tô sem sorte, mano. Tô literalmente sem sorte. Então eu vou descer e eu quero ver se eu encontro em outra base. Porque aqui tem uma base que já é maior do que essa e ali tem uma base grande mesmo. Então eu tenho que ver se eu tenho a sorte de estar encontrando por aqui, galera. Mas, ó, pelo que eu tô vendo, é, aqui não tem nada também. Opa, tem uma maçã dourada. Esse daqui é útil. Mas tirando a maçã dourada, galera, não tem nada de tão útil, não. Então eu vou continuar explorando. A minha... Ai, galera, aqui tem um Dendem Uji. Mas esse daqui não é nem do Alkid, cara. Se eu não me engano, esse daqui é do Akaino. E eu não vou invocar o Akaino, não, galera. Sendo bem sério, eu não quero lutar contra o Akaino, não. Então eu vou atrás de outra base da marinha. E depois de muito tempo procurando, e quando eu digo muito tempo, é muito tempo mesmo, deu certo. Eu consegui encontrar outro Alkid. Nossa, galera, finalmente eu achei. Cara, eu não sei nem de onde eu tô, porque eu só saí voando aqui com a minha habilidade de Skypiea. E eu achei aqui, depois de passar por muitas bases da marinha, eu achei outro Alkid, mano. Bom, vamos ver se esse Alkid aqui vai me dropar, né, a fruta que eu quero. Então vamos invocar ele. Vai, Alkid. Tá, ele vai vim, galera. Olha ele vindo, olha ele vindo. Meu Deus, ele já tomou até um golpe do Creeper. Nossa, eu vou... Vamos voar daqui, usa minha Dragon. Nossa, eu nem tô usando a Dragon certa. Tá, beleza. Vou colocar certa agora. Perfeito, vamos, vamos. Tá, galera, vamos colocar todos os meus itens aqui. E beleza, Alkid. Dessa vez você não vai escapar não, mano. Dessa vez eu quero só fruta, malandro. Nossa, o Bjork é muito chato lutar contra o Alkid, galera. Olha isso, ele fica te congelando. Ele tá andando de bike ainda, mano. Ele é muito debochado, cara. Oxe, ah, eu tô sem Haki. Caraca, eu me perguntando por que eu não tava dando dano nele. Eu tava sem Haki, mano. Como eu pude esquecer do Haki? Beleza, agora olha o dano que o Alkid toma, mano. Cara, é muito dano essa minha fruta. Eu quero só ver quando eu fazer a fusão, velho. É muito forte. Beleza, ele ficou invisível, tá? Nossa, eu tô pegando aqui uns itens muito aleatórios, galera. Tá, mas eu vou derrotar ele. Ele tá me dando dano. Nossa, pior que tá me salvando o item da regeneração. Calma, cadê ele? Aqui, malandro. Oh, derrotei. Dropou, dropou, galera. Dropou. Dropou porque eu vi. Dropou que eu vi. Olha aqui, dropou que eu vi, galera. Ah, tanto que eu até peguei uma katana aqui. Eu peguei um monte de item dele. Caraca, moleque. Consegui a R.R. Enomi. Antes eu vou até subir tudo aqui. Por que eu tô com uma doa, mano? Poxa, eu nem sei por que eu tô com uma doa, mas caraca, galera. Consegui derrotar com o Alkid, mano. Eu acho que depois eu até peguei essa fruta, não tem nada aqui que eu tenho que pegar, né, galera. Literalmente nada do nada do nada, né? Ah, tem só esse... Esse alminante, cara. Não vou nem derrotar ele, galera. Meus planos são maiores. Mas assim, eu preciso voltar pra minha casa e eu tenho que perder essa dragon. Então, vamos ter que fazer algo triste, tá, galera? Vamos fazer algo muito triste. Porque se eu comer essa fruta aqui, não vai funcionar. Então, eu tenho que voltar pra minha casa. E como eu tô muito longe, vamos perder a minha fruta, né, galera? Vamos perder aqui a minha fruta desse jeito aqui, ó. Que eu não consigo nadar se eu ficar na água. Então, a única coisa que me resta, galera, é perder a minha fruta. Só vai demorar um pouquinho, né? Porque eu tenho muita vida, né? E a dragon, pô, me dá muitos efeitos. Mas demorou, galera. Em algum momento, eu vou estar conseguindo ir de comes e bebes, né? Aí, galera, tá dando certo. Logo, logo, eu estou de volta para a minha casa. E voltei, perfeito. Não tem problema, não. Estou em casa. Como vocês podem estar vendo agora, galera, eu não tenho mais fruta, ó. Tô sem nenhuma fruta. Mas eu já pensei em tudo. Até porque o futuro Rei dos Piratas é óbvio que vai pensar em tudo, né? Bem aqui na parte de baixo do meu navio, galera, tem aqui esse baú onde eu guardo as melhores frutas. Tipo aqui, ó. A outra dragon que eu tenho, eu tenho uma gomo e tenho até mesmo uma opi. Cara, eu também quero abrir esse baú aqui que eu consegui no último dia, né? Que eu tava jogando aqui. Eu quero estar testando esse baú, mano. O que será que vem? Eu nunca abri esse baú aqui, galera. É um baú rubi, mano. Não, uma fruta dourada era o mínimo que tinha que vir. Ó, uma mera. Caraca, mano. Consegui uma mera, galera. Que da hora. Mas não é isso que eu quero, galera. Sabe o que eu quero fazer? É pegar a dragon, colocar em cima e a Rie embaixo. E desse jeito eu crio a Ice Dragon no Mi. Ai, galera, vamos comer essa fruta. Oxi, ela é tão forte que eu fui de F. Caraca, que bizarro. Tá, vamos ver se pelo menos funcionou aqui. Eu tô com os poderes de duas frutas. Nossa, galera. Dragon Full Form, Dragon Gear 5 e tenho um ataque da Ice. Ou seja, os ataques da Dragon eu já tenho porque eu já despertei ela. Eu só tenho que liberar os ataques da Ice. Então, a partir de agora, temos alguns objetivos novos antes de enfrentar o Goldy Roger. E o primeiro deles é eu trocar de família. Sim, galera, eu quero trocar de família, tá? Tudo bem que a minha família é a Mihawk, que me dá pilhagem em todas as espadas que eu pego. Porém, a família que eu quero é uma família que passeu pra mais rápido, já que o meu objetivo é enfrentar o Goldy Roger. Então, eu vou ter que vir aqui, ó, e pegar esses packs de esmeralda que eu tenho. Meu Deus, eu vou inventar, tá tão cheio, galera. Tá até complicado, cara. Mas, ó, eu quero estar pegando isso daqui de esmeralda. Eu vou guardar essas aqui. E vou vir aqui com o Jinbei e comprar com ele um trocador de família. Ô, meu Deus do céu. Toma cuidado, calma. Aí, aqui com ele eu consigo comprar. Eu vou conseguir comprar só duas trocas de família, galera. Mas não tem problema, não, tá? Aí, eu vou ter que ter a sorte de conseguir pegar aqui as trocas de... Ah, calma aí. De conseguir pegar a família que eu quero nessas duas. Família Riku. Putz, não é a Riku que eu quero, hein? Tá, galera. Só me resta estar utilizando e veio. Meu Deus do céu, galera. Eu consegui a família de... Essa é a família que eu queria, porque agora eu vou para duas vezes mais rápido. Então, um dos nossos objetivos foi concluído. Porém, resta mais um objetivo antes de eu enfrentar o Goldy Roger. Que, no caso, é despertar a minha fruta por completo. Tá, galera. Como eu preciso despertar a minha fruta por completo, eu vou ter que vir aqui pegar a Gomo e a Mera. Eu transformo também tudo em Point Up acumulado, perfeito. Agora, eu preciso ir de encontro com o Don Flamingo. Que, se eu não me engano, sempre tem um Don Flamingo que fica por aqui, galera. Ali, tá bem ali na frente. Perfeito. Agora, é só eu trocar algumas frutas com ele. Tipo, essa Mera por uma estrela. E também troco a Gomo por uma estrela. Com essas duas estrelas, eu compro a Ride de despertar, galera. E fazendo essa Rage aqui, eu consigo despertar a minha fruta. Antes de tudo, como eu não sou bobo, eu vou mostrar pra vocês como a família Dilpa é mais rápido, galera. Se liga, eu vou chegar no nível 77, só com 12 Point Up, mano. Ai, ai, ai. Eu quero só ver agora fazendo essa Rage, galera. Bom, vamos nos preparar, né? Eu vou enfrentar uma Rage, que é uma das coisas mais difíceis dessa Adam. Bom, antes, vamos pegar aqui e colocar o meu cachecol da regeneração. Vamos invocar a Rage, que vai vir o Katakuri. Enquanto o Katakuri já tá spawnando, galera, eu já vou pegar aqui a minha Nika da Dragon. Perfeito, mano. E como eu já tenho um ataque da Rie, Katakuri, tem que congelar. Ih, não congelou? Demorou, Katakuri. Já que você não congela, mano... Nossa, olha o dano que minha fruta dá, galera. Olha que absurdo o dano que eu dou no Katakuri com essa minha fruta, cara. Não, eu quero só ver quando eu despertar as duas, né? Porque eu só tenho só a Dragon despertada. Nossa, ele dá muito dano também. Calma. Ai, ainda não tá funcionando meus ataques da Rie, galera. Então eu vou ter que despertar literalmente a Rie, senão não vai dar certo. Nossa, pelo menos ele já tá ficando com a vida amarela, mas olha a minha vida também, cara. Vamos pegar aqui minha comida. Beleza, sopa de Oden. Regenera quase toda a vida. Isso! Já subiu 300 de vida, galera. Perfeito. Já vou pegar aqui minha faca também. Boa, fiz outra sopa boa. Tá, agora vai ser só derrotar o Katakuri aqui, galera. Vamos que vai ser só derrotar o Katakuri. Beleza, ele vai ativar aqui a fruta dele. Ah, mas não vai dar não, Katakuri. Desculpa, você pode ativar qualquer fruta que você tiver, mano. Eu tô usando o Nika da Dragon, cara. Olha aí, pode até ficar bugado aí, Katakuri. Ficar todo esquisito aí que eu vou te derrotar. Vamos lá, derrotei o Katakuri. E agora, galera... Oh, o droga dele é bom, tá? Beleza. Agora, galera, vai ser só esperar vir o Nika. E o Nika já tá aqui, mano. E o próximo passo é derrotar o Lufinika. Mas eu sei, galera, que pelo menos quando eu derrotar o Lufinika, eu vou ter despertado 100% da minha fruta, tá? O problema é que o Lufinika tem 30 mil de vida, mano. O bom é que a minha fruta é muito forte, né? Então, eu vou conseguir derrotar ele até que rápido, galera. Mas o bom é que assim que eu derrotar... Nossa, olha o dano que ele dá também, galera. Olha isso. Ele falou dano de poder, tá? Mas o bom é que assim que eu derrotar ele, cara, eu vou ter duas frutas despertadas. E vai faltar só o desafio final. Olha a Dragon aqui batendo nele, mano. Meu Deus do céu, coisa bizarra, né, galera? Mas o Lufinika já ficou com a vida vermelha. Ficou gigantão já, Lufin? Oh, seu palhaço. Se ficou gigante é porque você já tá quase indo de F. Deixa eu pegar mais uma comida. Eita, vamos lá. Derrotei! Derrotei, galera! Nossa, já derrotei ele! Eu já consegui completar o raid. Foi muito fácil. Então, agora eu preciso voltar pra minha casa. Vou pegar esses Point Up e transformar tudo em acumulado, que deu 14. Nossa, eu também consegui muito dinheiro, hein, galera? Olha a quantidade absurda de dinheiro que eu consegui. Mas beleza, vamos estar utilizando aqui esses Point Up. E chegou a hora da verdade, galera. Vamos ver a minha fruta por completo. Olha isso, galera. Liberei todos os ataques da Rie, mano. E eu acho que ainda tô sem espaço no meu inventário, tá, galera? Porque se eu tirar aqui os espaços do inventário, Com certeza eu vou ter mais ataques, tá? Isso daí eu falo com toda certeza. Se liga, rapaziada. Vou limpar aqui meu inventário só pra vocês verem. Ó, vou pegar aqui os ataques da minha fruta. Isso, galera. Olha aqui, eu tenho muitos ataques de gelo. E também tenho os ataques da Dragon, cara. Cara, eu tô praticamente pronto pra enfrentar o Goldy Roger, sendo bem simples. Só que antes de enfrentar o Roger, galera, eu quero fazer um teste, mano. Eu quero testar meu nível de força. E eu acho que não tem nenhuma pessoa melhor pra eu testar do que o Barba Negra, mano. Eu quero enfrentar o Barba Negra, galera. Nossa, eu quero enfrentar o Barba Negra, cara. Vou só tirar um cochilo pra ficar de dia e eu vou enfrentar o Barba Negra com essa minha nova fruta. Ele não tem duas frutas? Eu também tenho, mano. Eu também tenho. Beleza, galera. Vamos lá, então. Coloquei aqui o Barba Negra com 20 mil de vida. Vou colocar minha forma mais poderosa da Dragon. E se liga. Já era, galera. Tá funcionando as minhas duas frutas. E ele vai ficar aqui congelado. Enquanto ele fica congelado, eu posso ficar batendo nele. E combando aqui com o meu... Olha ele soltando ataque, ó, galera. Combando ainda mais aqui com o meu haki do rei. Cadê o Barba Negra? Descongela aí, fio. Ah, ele aqui, ó, galera. Nossa, olha isso. Ele congelado, mano. Ah, é absurdo, galera. O nível de força que eu cheguei é absurdo, mano. Eu não tô nem usando o haki e vou derrotar ele muito rápido. Até porque o meu haki eu deixei em casa, mano. Mas olha isso, galera. Barba Negra já tá ficando com quase metade da vida. Vou congelar ele de novo. Calma aí. Toma aí. Vai ser congelado aí, meu filho. Tá congelado agora e vai tomar dano, mano. Cara, eu quero ver eu lutando contra o Godroger congelando e batendo, cara. Eu acho que isso daqui vai ser bem roubado. Congelei ele. Olha aqui, galera. É só ficar batendo aqui, ó. Olha ele perdendo um monte de 100 de dano, ó. Nossa, mano. Ele vai ser derrotado, acho que, antes de ser descongelado. Olha aqui, ele aqui, galera. Olha, ele foi descongelado, mas já tá com a vida vermelha da vermelha. E derrotei ele sem nem usar o haki do armamento, galera. Ô, coisa fácil, cara. Bom, podemos dizer que estamos prontos pra enfrentar o Godroger. Só que assim, galera. Pra eu encontrar o Godroger, eu preciso falar com o Jinbei. Até porque o Jinbei, ele tem um item aqui chamado escolher profissão. Que é esse item aqui que eu preciso, galera. E eu vou ter que mudar a minha profissão. Que, no caso, galera, a profissão que eu tenho que escolher pra encontrar o Godroger é a última profissão da One Fruits. Que, no caso, é essa daqui. Arqueólogo. O que vai que é a minha profissão de arqueólogo, galera? E eu ganho essa bússola aqui. E essa bússola, ela sempre leva meu corpo aonde tem ponegrifo. E é nos ponegrifos que eu encontro o Godroger. Então vai ser só procurar. Ui, eu não posso ficar aqui. Calma, galera. Sai, 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 sai. Nossa, quase deu ruim. Mas, beleza. Vamos procurar. Ah, tá falando aqui perto, galera. Aqui perto de casa tem um ponegrifo. Pelo que a bússola indica... Aqui, ó. O ponegrifo tá bem aqui na frente. Pô, coisa boa. Só vou estar utilizando isso daqui antes de chamar o Godroger, né? Até porque eu não sou bobo, galera. Quanto maior o nível, melhor, né? Vamos ver se eu liberei mais ataques de fruta aqui. Mas, ó, o ponegrifo já tá fazendo barulho, hein, galera? Tá fazendo muito barulho, hein? Ó, e eu liberei mais um ataque, galera. Beleza, vamos lá, então. Espero que venha. Será que vai vir o Godroger? Tá, galera. Se vier o Godroger, talvez dê pra eu zerar a Adam. Eita, preula! Vem o Roger, galera. Nossa Senhora! 50 mil de vida! Chegou a hora do nosso desafio final, galera. Vai, vamos lá. Eu vou ativar tudo. Vamos ativar tudo. Eu tenho que estar com força total pra enfrentar o Roger. Vambora, galera. Vambora. Toma aí. Cadê? Já tô com o hacke ativo. Já solta esse meu ataque. Ele vai ser congelado. Nossa, tem que tomar cuidado, galera. Porque ele vai dar dano, tá? Ele vai dar dano. Esse daqui vai ser o maior desafio de todos. Vamos, 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 vamos. Nossa, galera. Vamos que eu quero me tornar um rei dos piratas, velho. Tá, vamos tentar congelar ele. Caraca, cadê meu negócio de congelar, galera? Tá aqui. Fica aí congelado. Tá congelado. Tá congelado. Olha o dano que eu tô dando nele. Nossa, eu quero ver quando ele sair daqui, galera. Será que ele vai estar com pouca vida? Olha isso. Ele não consegue me acertar enquanto tá congelado. Nossa, saiu. Nossa, mas ele não perdeu quase nada ainda, galera. Ele é forte, tá? Eita, preula. Eu buguei ele. Nossa, eu sou tão forte que eu buguei ele, galera. Olha como ele ficou bugado. Tá, tem que tomar muito cuidado, mano. Muito cuidado, porque é o Gold Roger, né, galera? Olha isso. Ele tira quase 100 por tapa, mano. Beleza, vamos ver se... Ah, eu errei meu ataque mais forte de gelo. Tá, tem que tomar muito cuidado, então. Nossa, é 100 por tapa, mano. Aqui, galera, pra eu derrotar o Gold Roger, eu tenho que congelar ele, mano. Ainda bem que eu fui atrás dessa fruta, galera. Olha ele usando o hack do rei. Ainda bem que eu fui atrás dessa fruta, galera. Senão não seria possível, mano. Não seria possível, cara. Sem congelar ele, ia ser praticamente impossível derrotar esse cara. E ele não para de vir pra cima de mim, tá? Vou tentar acertar aqui agora ele daqui. Ah, eu errei meu ataque. Ou não. Nossa! Tá, galera, ele tá vindo muito firme pra cima de mim. Tá, mas eu acho que dá pra derrotar. Ele ficou com a vida amarela. Meu Deus, ele... Nossa, ele tira muito dano, galera. É muito dano que ele tira, cara. Ainda bem que eu já separei um pouco de comida antes de vir pra essa luta, mano. Tá, congelei ele. Tá, galera, o problema é que ele fica pouco tempo congelado, tá? Vamos, vamos, vamos. Nossa, dos dentes de vida. Beleza. Ainda bem que tá me salvando o item de regeneração. Tá, galera, eu tô regenerando. Ele tá bem aqui. Congelei ele. E vamos. Será que acabou minha fruta? Não, não acabou não, mano. Tô aqui ainda com o meu modo. Toma. Nossa, mas é muito dano, galera. Que absurdo esse Roger, mano. Vamos tentar soltar mais ataques da Dragon. Toma, 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 toma. Cara, mano, e olha isso. Ele vem correndo, galera. Ele não desiste, cara. Que personagem absurdo. Nossa, 20 de vida eu fiquei. Que absurdo, galera. Corre. Corre, maluco. Corre, malandro. 20 de vida eu fiquei. Caraca, galera. Mano, difícil demais, velho. Tá, galera, toma muito cuidado, mano. Muito cuidado eu tenho que tomar. Vamos virar aqui a Dragon. Pega aqui o meu haki do armamento. Tá, ele tá ali, galera. Vamos lá. Fica caidinho aí, Roger. Ele consegue ainda... Mano, ele tá me acertando até congelado, velho. Que absurdo de boss é esse, cara. Por isso, ele não é o boss final à toa, não, galera. De verdade, ele não é o boss final à toa, não, galera. Tá, eu tô com medo porque minha vida ali tá mostrando que eu tô 47, mano. E eu tô com medo de eu, tipo, do nada eu só ir de F, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Nossa, ele tá dando muito dano em conta desse haki. Beleza, bate, 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 bate. Mano, 440 de vida. Agora eu tô vendo a minha vida. Eu acho que vai dar, galera. Eu acho que vai dar porque ele ficou com a vida vermelha. Mas tem que tomar cuidado que ele tira quase 100 por tapa, mano. Vamos. Nossa, que absurdo, cara. Que absurdo de personagem, velho. Beleza. Solta esse ataque. Por favor, pega e congele ele, mano. Nossa, não congelou. Vamos. Vamos que vai dar pra dale, galera. Vamos que vai dar pra dale. Eu vou ficar girando aqui nele que vai dar pra dale. Dos dentes de vida eu tô. Mano, eu confio. 180 de vida. Ele tá se defendendo bastante. 110 de vida. Caraca, mano. Que cara, absurdo. Eu até vou comer uma maçã dourada, mano. Tô nem aí, não, galera. Vou comer uma maçã dourada, velho. Não tem problema. Não tem problema que eu vou usar o meu também. Não tem problema, não. Se eu usou o seu, eu vou usar o meu, filho. Se eu usou o seu, eu vou usar o meu, malandro. Só que o dele é muito mais forte que o meu, galera. Ai, toma. Nossa, vai dar pra dale, galera. Mano, eu acho que dá pra dale, velho. Nossa, meu dedo cansou de tanto bater, galera. Que absurdo, velho. Meu dedo cansou. Ah, eu vou congelar ele, mano. Tem que apelar aqui pra ele ficar congelado, velho. Calma. Eita, nossa, minha vida, velho. Que absurdo, galera, esse cara, mano. Tá aí fora, mano. Olha isso. Ele vem loucamente louco, mano. Tá, eu vou comer a comida mais apelona do jogo. Que é logo esse daqui do Odem. Já era, moleque. Vamos lá, mano. Vamos lá. Tudo ou nada, galera. Tudo ou nada. A vida dele tá baixa da baixa. Beleza. Logo dei 300 de dano nele. Nossa. Galera, eu acho que eu vou derrotar ele. Ele tá paradinho aqui, mano. Eu acho que eu vou derrotar ele. Eu acho que eu vou derrotar ele. Ele tá paradinho aqui, velho. Nossa, soltei logo o ataque ali. Foge um pouquinho mais. Mano, será que vai pegar ali? Congelou. Perfeito, congelou. Nossa, eu tô com 50 de vida, galera. Eu vou ter que sair e vou ter que regenerar tudo, mano. Caraca, velho. Muito difícil lutar contra o Roger, velho. Galera, enquanto minha vida vai regenerando, eu vou soltando ataque lá nele, velho. Tô nem aí. Ih, mas não chega. Ah, vambora, rapaziada. Tudo ou nada, mano. Tudo ou nada com o Roger. Ele tá com pouca vida, eu também tô. Ele tá cansado, eu também tô. Nossa, que isso, velho. Galera, será que vai dar, mano? Ele é muito forte, cara. Mas pelo que eu tô vendo, ele já tá no final da vida, velho. Nossa, parece que a vida dele não acaba, mano. Ah, derrotei! Derrotei! Nossa! Nossa, galera, derrotei! Derrotei o Roger! Galera, eu consegui derrotar o Gold Roger. Eu derrotei o Gold Roger. A prova tá aqui, ó. Insigna do Gold Roger, cara. Mano, que absurdo. Que absurdo, velho. Nossa, será que eu consigo chegar no nível 100, galera? Tá, minha meta agora é chegar no nível 100, mano. Porque eu quero tá usando o último item dessa Adam de One Piece. Mas pra isso, tem que chegar no nível 100. Ah, fraca, moleque. Não, não vou chegar. Cheguei no 92, galera. Ah, na minha jornada, não pode parar assim, galera. Minha jornada não pode parar assim, cara. Ah, galera, eu vou pegar todos os cartazes de procurado que eu tenho. Cadê? Literalmente todos. E eu vou derrotar todos esses cartazes aqui até eu chegar no nível 100, cara. Eu derrotei o Gold Roger, mano. Agora nada me para. Minha autoestima tá lá em cima. Minha autoestima tá muito lá em cima, galera. Derrotei o Roger, mano. Ficar derrotando esses personagens aqui não vai ser nada pra mim. Olha o dano. Que isso, não vai ser nada pra mim, cara. Vou derrotar todos. Rapaziada, falta apenas 5 levels pra eu chegar no nível 100. E eu tenho 33 point up acumulado. Cara, será que vai ser o suficiente? Eu tô com medo de não dar certo, galera. Vamos lá, 98. Vai, 99. Será que vai dar? Nossa, faltou um pouquinho, cara. Ah, eu tô um pouco triste, galera. Mas eu já vou preparar também e vou fazer aqui, ó, tudo o que eu preciso. Aqui no caso, são 8 desse daqui. Piso 8 desse. E agora eu vou fazer o raquinho imbuído do Shanks. Só que eu não consigo usar porque tem que ser nível 100, galera. E eu vou conseguir meu nível 100 agora, mano. Eu vou conseguir o meu nível 100 agora. Não vou nem estar utilizando a minha forma mais forte da Dragon. Vou estar utilizando aqui a forma híbrida. E olha como eu vou conseguir esse nível 100. Porque batendo em apenas um, vem um monte de marinheiro, galera. Então aqui eles vão me ajudar a ficar mais forte, né, cara? Chegar no nível 100. Tá, galera. Eu acho que isso daqui é o suficiente, hein? Eu acho que isso daqui vai ser mais do que o suficiente. Vamos ver, vamos ver. 15 point up acumulado. Ah, galera. É mais do que o suficiente, cara. É muito mais porque eu cheguei no nível 10 e virei rei dos piratas. Com isso, galera, utilizando esse hack dos Shanks, só tem que esperar acabar o tempo? Ou funcionou já? Ah, eu acho que não funcionou, galera. Mas é que a minha espara tá dando 25 de dano. Eu não lembro qual era o dano dela. Eu vou esperar voltar o meu hack do rei, galera. Eu quero estar mostrando pra vocês o absurdo de força. Quer testar com o Kaku que tem 5 mil de vida? Usa a Dragon. Usa esse hack do rei. Pega isso daqui na minha mão. A minha espara tá dando 25 de dano, né? 25 de dano. E se liga, galera. Olha como o Kaku, que é um bicho forte, vai ser derrotado, velho. Cara, ele vai virar girafa. E eu acho que eu vou dar uns 3 tapas quando ele virar girafa, galera. Vamos ver. Ó, virou girafa. Então, vamos lá. Um tapa. Dois tapas. Dois tapas. Dois tapas e eu derroto com o Sip 9, cara. É, galera. Eu acho que eu me tornei o pirata mais forte que já pisou no mundo de One Piece. Comenta aí se vocês concordam ou não. Mas, felizmente ou infelizmente, a nossa jornada de One Piece acabou. E eu vou apertar pra vocês. E aí, galera. Vocês gostaram? Comenta aí. E é isso, mano. Boa semana pra vocês. Que o dia de vocês seja iluminado em nome do Senhor Jesus. E que vocês estejam com Deus. Amém, galera. Acabamos o mundo de One Piece.